Bom dia, amigos. Estando com a presença de todos os convidados e os deputados que subscrevem essa audiência pública, nós vamos dar início aos trabalhos, convidando para a mesa as seguintes personalidades, deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, deputado Antônio Bauman, do PSB do Ceará, é, mais os expositores, Sr. Francisco Campelo, meu querido amigo Roberto Cavalcante, Queria dizer que, um bar, os demais presentes ficarão aqui na primeira fila para, no instante exato de suas apresentações, a mesa vai trocar. Mas quero anunciar a presença da Sra. Suelma Rosa dos Santos, representante da TNC, o Sr. Braulino Caetano dos Santos, coordenador geral da Rede Cerrado, representando o superintendente executivo da FUNATURA, Fundação ProNatureza, Sr. Carlos Rodrigues... Rodrigo Castro... que a... que a... diz que o Eflen... para, para nordestino falar um negócio desse, é complicado isso. E também o meu amigo Edgar Gadelha Ferreira Filho, diretor financeiro da FIEC. Bom, essa audiência pública, na verdade, faz parte de um conjunto de esforços que estamos fazendo para minorar ou apontar caminhos para uma região do semiárido brasileiro que, com os últimos acontecimentos vindos do aquecimento global, ou seja, da mudança climática, aumentam as perspectivas de mudar de categoria de semiárido para deserto. As evidências são muitas e é urgente que façamos um grande esforço, um programa concreto para visualizarmos uma saída que é possível, que é viável. Eu lembro, e Colbert Martins é quase testemunha ocular, de que quando o Lampião... Brincadeira... É, quando o perseguido entrava no raso da Catarina, aonde, sob a orientação dos índios que habitavam ali, tinham acesso à água, acesso ao alimento... Então, não é contra a sobrevivência que existe esse ecossistema, ao contrário. Muitas vezes aponta o sentido da riqueza, da sobrevivência... E o Brasil sempre tratou muito mal. Lembro do movimento que, certamente, tivemos que participar, que iriam transformar o próprio raso da Catarina no depósito de lixo nuclear. Lembra disso? Então, essa coisa que não pode acontecer, nem a gente ficar correndo atrás com o barril d'água para salvar aquela emergência, nem usar aquilo como se fosse o último paradeiro do ser humano que fosse capaz de abrigar um contaminante tão perigoso como é o lixo nuclear. Então, é aqui, com esse espírito, que nós estamos encarando, não só em audiência pública, como em outros eventos, temos um projeto de lei do senador, que eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça, também sobre o semiárido. Enfim, há um esforço de todos e de meus colegas, companheiros aqui, que se fazem presente na mesa, para que a gente, enfim, consiga produzir um programa que seja capaz de apontar um futuro melhor para a natureza e para os seres humanos que lá habitam. Muito obrigado pela presença de todos. Quero passar... Bom, tem algumas coisas que a gente precisa informar, porque é tudo gravado. Então, nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara. Também que esta comissão, inovando nessa casa, vai promover um debate interativo. Nós estamos ao vivo na internet pelo portal E-Democracia, que estão os nossos assessores aqui encarregados de fazer a moderação. Eu queria que vocês estivessem avisados disso. E, como é também de praxe, pedir a liberação de vocês por escrito para que a TV Câmara use na sua rede em várias oportunidades o teor dos vossos pronunciamentos. Então, feito todo esse ritual aqui, eu passo a palavra para o deputado Amaury Teixeira, meu grande e querido companheiro. Bom dia. Primeiro, é uma honra estar dividindo a mesa com pena, com balma. E com os convidados nossos. Nós estamos, nessa semana, de sensibilização, de atitudes para que possamos chamar a atenção, não só da casa, e a casa vê pouco a Caatinga, mesmo nós tendo aqui 151 deputados do Nordeste, mesmo nós tendo aqui diversos deputados do Cerrado, esses dois biomas ficam meio que marginais ou ficam presos a uma discussão exclusivamente sobre a ótica do agronegócio, que é, muitas vezes, contrário àquilo que nós apontamos, que a perspectiva de preservação é a perspectiva do uso sustentável, é a perspectiva de uso que não venha a exaurir esses dois biomas. Porque a perspectiva do agronegócio é uma perspectiva de exaustão. Nós, inclusive, apontamos, como Osiel estava vendo aqui, Osiel, e eu digo a ele sempre, alguns gaúchos, não são gaúchos, eles são brasileiros migrantes que exaurem determinada área e continuam subindo e exaurindo, e exaurindo, e essa perspectiva não interessa. nem o Cerrado, que é um bioma altamente sensível, é um bioma que tem três aquíferos, que darão sustentabilidade por muito tempo a esse combustível mais importante para a vida, que é a água, e a Caatinga, que, por um motivo só, seria importantíssimo que nós tornássemos, tornássemos a Caatinga o centro da nossa atuação. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, que tem diversas espécies exclusivamente brasileiras, está certo? E que está, todos os dois biomas, praticamente com 50% devastado. Se equivale, inclusive, nesse aspecto. Então, nós queremos aqui saudar a todos os convidados, queremos dizer que é importante que nós, parlamentares, tenhamos a soma de vocês na luta pela preservação e pelo uso sustentável desses dois biomas. Eu quero exaltar aqui, fui presenteado por esse exemplar belíssimo, e ontem fiz um debate na TV Câmara, inclusive, foi filmada essas imagens. Esse trabalho aqui, ele mostra uma perspectiva do que é a Caatinga, inclusive, uma perspectiva de beleza cênica, né? A Caatinga é um bioma encantador nessa perspectiva, inclusive, mostra também a relação do homem. Tem texto de Zé de Alencar que já traduz essa associação do homem que vive no semiárido com a Caatinga, tem uma associação, inclusive, de afeto. Então, eu quero agradecer aqui a todos os convidados e queremos ouvi-los, acima de tudo. Eu quero, aproveitando a oportunidade de retomar a condução, dizer que o deputado Sarney Filho já se passou por aqui, deputado Azeal Oliveira, e temos a honra de termos o deputado Cobé Martins, que é um cababom de Feira de Santana, baiano. Eu quero agradecer as referências, Caatingueiro, sim, eu acho que nós todos estamos juntos. Eu estou tentando falar com o presidente Henrique Eduardo, que acabou de chegar junto agora aqui. Estou tentando ver que ele vem aqui para que ele possa assumir um compromisso conosco de colocar essa PEC em votação de imediato. Além de ser do partido, eu apresentei aqui, mas o telefone não atendeu ainda, mas o que nós destino e o que nós possamos fazer, faremos juntos também. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Faltou apenas dizer aos nossos expositores que o seu tempo será de um generoso 15 minutos. Com a palavra, deputado Bauman. Bom, meu caro presidente, deputado Pena, meu caro companheiro, deputado Amaury Teixeira, referência especial ao nosso querido amigo, deputado Cobé Martins, companheiro de outras terios aqui nessa casa, meus queridos expositores presentes nessa audiência. Eu queria fazer um pouco, um histórico vivencial, eu vou monitorar meu tempo, viu, presidente? que a gente foi menino no sertão, e eu vivi uma experiência de dois fatos importantes no Nordeste Brasileiro. Um é que a minha família era do Oroço, onde tinha a construção de uma grande represa, que ainda hoje é uma das represas que mantém muitas áreas irrigadas no sertão do Ceará, e que garante ao Ceará hoje a colocação entre segundo e terceiro maior exportador de fruta do país. E nessa construção, durante a construção dessa represa, havia um fato muito interessante, é que não havia energia no interior do Nordeste, e essa energia era toda de terna elétrica. E a ausência dessa luta que hoje se desenvolve no país para incorporar aos investidores, aos governos, nas suas diferentes instâncias, a consciência social, o conceito da sustentabilidade, nós assistíamos a uma verdadeira devastação na Caatinga, no entorno da construção, porque toda a energia era gerada do termoelétrico e vizinho à nossa casa havia um pátio enorme, cheio de lenha, que movia, meu caro presidente Pena, essa termoelétrica. E assistíamos também, e quem é do sertão do Nordeste conhece isso muito profundamente, é que a prática agrícola secular era o agricultor abria uma área no ano, plantava lá o milho, plantava uma outra cultura. No próximo ano ele abandonava aquela área, abria uma outra área virgem e fazia a plantação ali e aquela área do ano anterior, e esse processo era repetido ano a ano num processo secular. Esse foi o grande vilão da devastação da Caatinga, principal vilão da devastação da Caatinga nordestina e certamente uma das razões mais evidentes e claras das áreas hoje que estão em processo de desertificação. Depois se incorporou a essa, isso é uma realidade ainda atual, embora já um pouco mais controlada ou menos agressiva, embora ainda muito agressiva, mas em função das infraestruturas que se desenvolveram, de áreas irrigadas e tudo mais, isso certamente trouxe um alívio a determinadas regiões do Nordeste brasileiro. Porque é uma agricultura tipicamente de subsistência e não havia forma de fazer diferente. Nós temos que admitir em função do nível tecnológico e também do nível de consciência que não se dispunha na época. Embora seja uma luta que precisa ainda continuar durante muitos anos, porque até que se desenvolva não só o conceito da ética social no caráter da comunidade inteira, nós temos que desenvolver também a ética ambiental, aquele conceito de que aquele pássaro tem que ser mantido, tem que ser respeitado. E então, nós temos dado ao longo de todo esse tempo uns avanços que eu acho muito interessante, que de alguma forma tira uma coisa muito negativa, que é a dicotomia e a rivalidade entre quem quer produzir e quem quer proteger. aqui nessa sala, nessa audiência pública, há um fato relevantíssimo, já que nós estamos nessa audiência pública comemorando o Dia Nacional da Caatinga, no esforço de proteger esse importante bioma e também no sentido de que a gente possa colocar a PEC 504 para votação, para incorporar na Constituição Nacional uma consciência que não tinha em 88 e que hoje nas batalhas dentro dessa casa são esquecidos também o bioma Caatinga. Eu fui da comissão especial do Código Florestal e lá se percebe claramente essa rivalidade essencial, creio que nos momentos primários, mas creio que tudo isso vai se desenvolvendo de todos os lados no sentido de desenvolver um caminho do meio de todos esses conceitos, mas nós percebemos que toda discussão e as prioridades são estabelecidas para as áreas de grande interesse do agrobusiness brasileiro ou dos movimentos ambientalistas estimulados por instituições internacionais e nacionais nesses biomas que há mais interesse econômico. E a Caatinga é um bioma totalmente irrelevante no pensar ainda hoje de quem faz essa casa e quem de alguma forma tem a responsabilidade de desenvolver esse país e estimular esse conceito cada vez de uma forma mais profunda do conceito da sustentabilidade. E eu quero relevar o seguinte, o maior estimulador ou um dos grandes estimuladores da preservação da Caatinga e aqui nós temos um exemplo nesse momento um exemplo exemplar é muita força expressa mas um exemplo extremamente forte e simbológico é a Associação Caatinga que é estimulada pela Federação das Indústrias do Ceará é estimulada e construída e desenvolvida um trabalho fantástico maravilhoso onde nós podemos ver nas suas áreas a Sussuarana podemos ver nas suas áreas o Tato Bola símbolo da Copa maravilhoso símbolo da Copa do mundo de 2014 no Brasil e que certamente vai de alguma forma esperamos atrair a atrair a a visão para esse tão importante bioma brasileiro mas e é estimulada criada e estimulada por uma empresa americana que é a família Johnson que descobriu no bioma do Ceará e na Carnaúba um exemplo típico de como você pode explorar aquele bioma sem destruí-lo pelo contrário estimulando a sua condição natural e a força que apesar da aparência não 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 evidenciar é um bioma riquíssimo em termos de fauna de flora e de atividade econômica que pode ser desenvolvida sem necessariamente você ter que destruir quando nós para pegar um outro exemplo o presidente me chama a atenção porque o tema é estimulante mas quando nós trabalhávamos e desenvolvíamos começamos a desenvolver um grande programa de apicultura no Ceará que afinal de contas foram programas que se estenderam para a região semiárida do nordeste inteiro praticamente que era um projeto chamado projeto rainha dando ao agricultor a possibilidade de ter uma renda que lhe permitisse dar dignidade a vida sua e a da sua família associada com outros tipos de iniciativas no setor primário se falavam que falavam assim como é que onde é que a abelha tira mel na caatinga como é que vai produzir mel na caatinga hoje o Ceará o Piauí são os maiores exportadores de mel do país e quando o mel não é outro estado produz exporta mel na verdade ele importa o mel do nordeste exporta via santos ou via outro porto mas o mel foi produzido da caatinga então essas questões são questões que tem que ser discutidas exatamente para que esse crime sem dolo mas certamente uma grande avassaladora destruição da caatinga nordestina secular não permaneça porque há alternativas há que se tirar mel lá do vassourinho de botão de outras floradas que tem no nordeste brasileiro que permanece do marmeleiro que é uma árvore típica da caatinga brasileira mel fantástico maravilhoso aceito no mercado mundial há que se tirar o mel de outras de outras floradas assim como há outras oportunidades também a se desenvolver especialmente agora quando uma infraestrutura hídrica foi construída ao longo dos séculos também desde Dom Pedro II e que permite você desenvolver grandes projetos na área de aquicultura que não tem número a capacidade de produção do nordeste brasileiro na área exemplos na Bahia expressivos exemplos na Bahia exemplos típicos no Ceará que é na estratégia do enfrentamento da seca a construção dos açudes e essa construção dos açudes permitiu hoje o que parece uma coisa insensata uma área seca como é o nordeste brasileiro meu estado Ceará é um estado que toda área praticamente 100% da área está no semiárido à exceção de um tufo aqui ou acolá da floresta atlântica nos comes da serra ou nas chapadas de altitude essa essa realidade é uma realidade que pode ser perfeitamente transformada aqui eu queria fazer referência ao meu amigo Edgar Gadelha Edgar Gadelha é o presidente do Sindic Carnaúba que é uma instituição da federação das indústrias e ele capitania ele administra e conta com um esforço muito grande de muitos parceiros no grande projeto da associação Caatinga que inclusive esse livro eu creio que é uma das iniciativas da associação Caatinga que eu acho que é o mesmo que eu recebi que o Almauri é um trabalho maravilhoso e que mostra a capacidade de convivência empresário empresário bem sucedido o que mostra o exemplo típico do caminho do meio no Brasil não adianta gerar os extremos de um lado ou de outro porque se o lucro irresponsável tem que ser combatido e tem que ser superado com a consciência da ética social e ambiental por outro lado nós temos que compreender que o conceito da sustentabilidade pressupõe o Brasil ser competitivo nas suas vocações econômicas principais há de se gerar emprego e promover riqueza para que a sustentabilidade a gente mantenha lá a sussuarana mantenha o tatu bola mantenha a fauna da Caatinga e ao mesmo tempo não esquecer que nós temos milhões e milhões de nordestinos que ainda hoje vivem em condições subnormais de vida apesar dos projetos sociais esse é o conceito da sustentabilidade e esse conceito ele tem que permear hoje a formação do caráter do estudante assim como no caráter do estudante nós temos que desenvolver o conceito da ética social nós temos hoje no Brasil um fato extremamente chocante que a gente não pode ver mais televisão no Brasil todo dia todo dia hoje mesmo exemplo está lá dois jovens presos porque não morreram porque mataram em vez de morrer e mataram outros dois jovens os dois presos os outros dois mortos e assim cada capital brasileira meus queridos companheiros deputados e ouvintes em cada capital brasileira isso vale para todas as capitais brasileiras todos os estados brasileiros morrem mais de dois mil jovens assassinados a bala por ano entre 17 e 25 anos e esse fato social aparentemente ele não tem nada a ver com a produção no Brasil nem nada a ver com o esforço do conceito de sustentabilidade mas tem tudo a ver com isso ele está entranhado nesse conceito porque o desenvolvimento do conceito da sustentabilidade é um crescimento do caráter humano da consciência social tamanho que vai ser um esforço de muitos anos para que a gente possa definitivamente a comunidade viver nesse padrão de comportamento de consciência mas esse jovem ele não tem mais fome esse jovem que morreu assassinado ou que matou ele não tem mais fome os programas sociais estão lá junto da família dele mas nós temos que compreender que quem dá a condição de sustentação de uma economia desenvolvida é o sistema produtivo o sistema produtivo é que tem que prover para aquele jovem que já não tem problema da fome mas tem o problema do sonho que é uma necessidade também jovem 17 18 anos nas esquinas dos subúrbios e da periferia das cidades incapacitado para fazer incapacitado totalmente não tem uma profissão o nível da educação das escolas é muito abaixo do que um país como o Brasil merece ele não é pintor ele não é carpinteiro ele não é engenheiro ele não é médico ele não é enfermeira ele não sabe fazer absolutamente nada um jovem desse nessa idade quando já com os foros e a estrutura de adulto olha para um lado olha para o outro e não vê perspectiva de vida então ele há que desenvolver é uma vítima fácil da ideia e daqueles que vivem do crime ele vai buscar a felicidade dele na lombra da droga ainda que fugaz e como não está baseado na essência do que está dentro da mente humana e do coração do homem a criatividade a inteligência a energia a capacidade de compartilhar aí a fuga dele é uma felicidade fugaz que se extingue com 10 ou 15 minutos e que a necessidade de buscar sempre para poder viver a esperança de poder ser feliz de alguma forma mas encerrando aqui as nossas palavras nós temos nos colocado à disposição e motivados pelo trabalho desenvolvido pela associação da Caatinga que precisa ser visitado precisa ser estimulado e o meio empresarial cada vez compreende isso de uma forma mais clara e a federação das indústrias do Ceará e o seu meio empresarial tem a consciência de que esse trabalho é exatamente o caminho que deve ter que se desenvolver porque a proporção que se estabelece uma vocação econômica da área e do bioma em vez de destruir o bioma estimula a sua manutenção pela importância que tem isso para a vida do nordestino obrigado presidente pena obrigado companheiro é eu 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 acho que o tempo foi curto para a dura missão do deputado Bauman construir esse caminho do meio eu sei que é difícil mesmo mas eu queria traduzir algumas coisas que ele falou aí porque eu entendo um pouco o Cearenseis o jovem na lombra quer dizer no barato e o mudar a alimentação do nordeste por conta da represa significa baião de dois com tucunaré não é isso? então a a nossa a nossa caminhada aqui vocês viram que nós tivemos uma concessão muito grande com os 15 minutos dele reconhecendo a dura batalha que eu já me referi então quero observar os 15 minutos para que todos falem estamos com o tempo já adiantado e sem querer diminuir nem um minuto da sua fala com o querido Roberto Cavalcante secretário da biodiversidade e florestas do ministério do meio ambiente a quem eu passo a palavra muito obrigado deputado pena deputado maurita e cheira deputado bauman deputado gober martins queria agradecer os meus colegas palestrantes aqui dessa mesa pessoal da associação catinha da tnc do sindicato carnauba e também todos os participantes queria agradecer um convite que nos foi estendido para vir aqui normalmente deputado o convite é enviado a ministra para ela designar alguém mas nesse caso já veio nominal pedindo a ministra me designar então assim como o colega Francisco então é com uma satisfação muito grande que sentimos honrados e atendendo essa oportunidade de estar aqui representando a ministra Isabela nessa pauta e já me avisaram que eu falo demais então como eu sou um pouco assido aqui na sua comissão por motivos óbvios eu vou tentar enxugar ao máximo a apresentação eu trouxe um powerpoint rápido mas queria dizer que o bioma cartinga e os desafios da conservação e uso sustentável são os desafios das sociedades humanas porque a gente sempre diz se não há pessoas então não há um problema de conservação então por definição a nossa pauta aqui é realmente a presença humana e as oportunidades e queria só inicialmente falar um pouco do contexto do bioma cartinga porque o bioma cartinga não é só a paisagem da fisionomia vegetal cartinga mas é uma diversidade de formações vegetais de riqueza toda a bacia de São Francisco as lagoas marginais os açudes a que se referiram os recursos aquáticos as serras não é a Ibiapaba as chapadas todas isso daí embora você diz bom isso é cartinga é mata atlântica não importa está dentro do bioma não é e são é uma região assim do ponto de vista natural privilegiadíssimo privilegiadíssimo e único não é e ao mesmo tempo embora muito conhecido pela população que lá mora pouco conhecido pela sociedade em seu conjunto não é então por exemplo é o único bioma brasileiro onde existem as duas araras azuis não é a ararinha azul que agora está em processo de reintrodução e a arara de Lear do raso da catarina não é e o que é paradoxal é o seguinte no caso da arara de Lear só para contar uma historinha ela foi descoberta e descrita pela ciência ainda no final do século XIX então durante mais de 100 anos sabia-se que do Brasil vinha essa ararinha mas ninguém ninguém sabia a origem exata era conhecida nos zoológicos e nas coleções internacionais até que em 1978 o Helmut Sik o grande ornitólogo do Museu Nacional veio para o Brasil fugindo do nazismo e se erradicou e foi escrever uma magnífica obra de ornitologia brasileira e pegou dois alunos o Dante Teixeira e o Luiz Gonzaga pegaram um jipe e foram andando pela Caatinga perguntando para os moradores alguém viu uma arara azul aqui até que localizaram no raso da catarina a pátria da ararinha azul da arara azul de Lear e assim como esses casos tem muitos outros das espécies que não tem lugar nenhum do mundo agora quais os paralelos quando a gente olha esse desafio da sustentabilidade do bioma Caatinga o bioma Caatinga é muito próximo do bioma onde surgiu a agricultura na história da humanidade que é o Oriente Médio a bacia do Mediterrâneo e se a gente for a lugares por exemplo como a Itália o sul da França são aqueles ambientes mediterrâneos você vai encontrar a agricultura o cultivo das oliveiras das uvas que datam de 3 4 mil anos atrás continuamente então isso nos dá uma visão primeiro que as questões sociais da Caatinga claro podem e devem ser superadas o bioma tem condição de sustentar sim uma presença humana produtiva e é semelhante aos biomas mais assim antigos para a agricultura mas é uma agricultura diferente não é como estava sendo colocado agora que é uma agricultura baseada em intensa ocupação anual porque não existe chuva suficiente o modelo de ocupação humana dos ambientes mediterrâneos é um modelo de perenidade de olhar o uso sustentável de uma ocupação tanto é que tradicionalmente as atividades tradicionais na Caatinga o uso humano é uma combinação das culturas anuais quando chove mas uma atividade perene que é muito voltada a criação de animais então o homem as famílias da Caatinga todas tem uma tradição poucas vezes vista no resto do Brasil de interação contínua com os animais domésticos é um pessoal que realmente tem jeito e quando o bode o gado galinhas cavas então isso a gente vê aqui em Brasília todo mundo que se mudou para Brasília vindo da região da Caatinga ainda dá um jeito de manter um animal doméstico etc isso nos aponta um pouco quais seriam os padrões de sustentabilidade para Caatinga que é manutenção da cobertura e de uso sustentável da cobertura natural porque a água é periódica mas a vegetação e o solo capturam retém a água e vão liberando ao longo dos anos então quando a gente olha uma estratégia de conservação para Caatinga tem que ser vista em relação a conservação do ambiente natural mas também do tipo de atividades econômicas que podem ser construídas e realizadas mesmo que não existam hoje outro exemplo clássico de um ambiente mediterrâneo e aí é onde altíssima tecnologia é a Califórnia as grandes áreas de produção de uvas as áreas irrigadas de frutas da Califórnia todas são de ambientes se não semiáridos próximos a serem ambientes semiáridos então realmente o manejo da água na Caatinga pela população humana é o elemento chave para a gente olhar a questão do desenvolvimento sustentável então eu sou criado aqui em Brasília e como nosso coordenador da rede Cerrado estou aqui também defendendo o Cerrado mas hoje a apresentação é sobre o Cerrado é sobre a Caatinga eu queria fazer uma apresentação então sobre o valor biológico da Caatinga entendendo não só como a paisagem mas como o bioma e as oportunidades e as maneiras em que a Secretaria de Biodiversidade Florestas pode apoiar essa iniciativa que eu considero essencial da PEC e também de usar a PEC como um farol um carro-chefe de fazer uma transformação realmente na visão e na estratégia econômica social e conservacionista da região trouxe aqui algumas publicações infelizmente só trouxe uma de cada mas queria dizer que não é só as palavras mas aqui tem as guias de boas práticas de extrativismo sustentável para emburana de cheiro emburana de cambão angico de caroço essas estão disponíveis são publicações da SBF agora a nossa área nós não nos dedicamos primariamente ao desenvolvimento sustentável mas a gente olha o que as bases biológicas e conservacionistas que permitem o uso do desenvolvimento sustentável então próximo slide por favor o cronômetro congelou deputado então não sei se meu tempo está liberado ou bom então aqui é só o slide institucional não é os nossos objetivos promover políticas públicas para conservação e quando a gente diz promover políticas públicas a gente atua nos marcos legais apoiando o congresso e o legislativo na execução de marcos legais e também fazendo proposição de programas quem faz projetos e iniciativas é o pessoal aqui da fila da frente são as ONGs as instituições de pesquisa as associações comunitárias setor empresarial setor produtivo então a gente faz essa interface entre quais que são as visões quais que são os marcos legais que tornam isso possíveis e agregar a base científica próximo bom então o Brasil quando se diz ah o Brasil é o número um de biodiversidade por que primeiro o Brasil não é exclusivamente o número um nós somos parte de um grupo de países de alta biodiversidade de um continente de altíssima biodiversidade próximo agora aqui está a razão de nós sermos de mega biodiversidade nós temos um conjunto de ambientes únicos se não ao Brasil ao planeta e cada um com altíssima biodiversidade essa soma é que traz realmente o Brasil para esse posto tão importante e o que que acontece esses biomas aí são compartilhados com os outros países vizinhos mas a soma deles é o que nós temos aqui e a cartinha como vocês podem ver ocupa uma posição de interface com o ambiente costeiro e marinho com o cerrado com a mata atlântica e vocês sabem que a mata atlântica já foi conectada à Amazônia então quando você olha ali o que você vê na cartinha naqueles topos de serras e chapadas são aquelas ligações ancestrais que faziam a conexão entre a Amazônia e a mata atlântica então é um bioma assim absolutamente único e riquíssimo próximo e aqui quando a gente diz bom qual que é o potencial do Brasil de uso econômico da biodiversidade pô número um em mamíferos número um em peixes de água doce com destaque para o Rio São Francisco que tem uma uma percentagem de espécies únicas endêmicas altíssima o Rio Amazonas na Bacia Amazônica é alta em termos absolutos muito grande mas espécies únicas em São Francisco muito alta anfíbios epidópteros aves répteis próximo por que? porque a América do Sul assim como a Austrália foi um continente isolado durante 65 milhões de anos a gente era uma ilha no oceano mais recentemente é que houve a conexão nos últimos 10 milhões de anos com a América do Norte então aqui a gente tem uma combinação de formas únicas que não tem em outro lugar manutenção de biotas primitivas os nossos peixes mais primitivos são semelhantes aos peixes da África da Austrália e da Índia esses três continentes eram os três grandes continentes do sul que se separaram agora ao contrário desses continentes que eu citei não há grandes desertos nem no Brasil nem na América do Sul então isso daí levou a uma riqueza tropical altíssima e uma ilha como Madagascar cheia tem os lêmures tem os baobás tem espécies únicas mas Madagascar é uma ilha é pequena Austrália com todo respeito também é um continente íria nós somos a América do Sul que então além de ter espécies únicas a gente tem grandes populações e a diversidade de ecossistemas ou seja tudo isso aponta o que a biodiversidade brasileira não é uma biodiversidade para guardar numa redoma é uma biodiversidade que por suas características se presta para a interação com sociedades e com o uso sustentável e a gente tem que ter uma visão para cada um dos grandes biomas brasileiros muito se falou inclusive aqui nessa comissão da conservação da Amazônia das estratégias isso é uma coisa não vou repetir mas o imaginário tem uma visão do que seria necessário para o Cerrado também para a Matatântica recuperação recuperação qual que é o nosso cenário de uso sustentável e conservação da Catim isso ainda está por ser construído eu vou propor aqui algumas ideias mas isso ainda é alguma coisa emergente então junto com o Legislativo que é quem realmente dita e dá essas direções das leis e das paradigmas nós vamos ter que começar a construir os cenários de Paracatinga já temos os elementos científicos mas a visão política ainda precisa ser levada adiante próximo bom quais são os outros países de megadiversidade e aí vocês vão ver porque que o Brasil o governo brasileiro politicamente é muito interessado nessa agenda porque esses países são todos países emergentes com que o Brasil tem muitas pautas Indonésia Colômbia Austrália México Peru China então Índia como é que você vai abrir uma conversa com a Índia bom você chega lá nós somos países de megadiversidade vamos ver como é que a gente faz compartilhamento de recursos genéticos as culturas grande parte dos animais domesticados vem da Índia então isso daí nos dá uma pauta para fazer um contato com outros países sem ser da inversionista sim em coisas concretas próximo aqui nós o ministério ao longo de muitos anos com a participação intensa da sociedade civil das ONGs dos outros órgãos de governo e das instituições e universidades fez uma identificação das áreas prioritárias agora essas não são regiões que tem que ser 100% são áreas onde há altos focos da biodiversidade e se vocês vão ver a Caatinga está praticamente coberta por áreas que são designadas como de alta biodiversidade então aqui não tem patinho feio a Caatinga está ali no alto junto com os demais biomas brasileiros em grandes áreas de endemismo eu contei as histórias aí vocês também já se referiram a tatubola e outras espécies mas a gente podia ir muito longe próximo aqui obviamente aquela grande frente da fronteira agrícola brasileira avançando e mostrando como que está a transformação do bioma mas junto com a Amazônia a Caatinga e o Cerrado ainda são biomas onde você o equilíbrio é um equilíbrio significativo tem muitas áreas que se prestam a conservação e ao uso sustentável então isso daí mostra que nós temos razões para serem práticos e positivos nas ações próximo o desmatamento na área da Caatinga se concentra em algumas áreas mas vocês vão ver que no seu conjunto se a gente fizer um esforço concentrado todas as regiões tem ainda fragmentos áreas nativas agora o tempo é absolutamente essencial a gente tem que ter uma visão como eu falei todos os países mediterrâneos tem essa visão de perenização de manter cobertura para segurar a água então esse acho que é um dos primeiros motos que a gente tem que dizer que o e aí se combina com ações de governo por exemplo o incentivo à aquacultura foram citados exemplos do Ceará que é um de vários estados onde isso avança mas no Castanhão e outros açudes no Ceará você tem exemplos excelentes de aumento e de mudanças na estrutura social e na disponibilidade de proteína e produção resultantes da aquicultura então a gente tem que olhar uma diversidade de coisas agora não pode ser tudo ou nada qualquer dessas atividades tem um impacto potencial ambiental significativo a gente tem que combinar as estratégias próximo bom e aí a gente vê que realmente a Amazônia por vários motivos inclusive tem várias áreas pouco habitadas ou até desabitadas tem um sistema de unidade de conservação enorme a Caatinga ainda está muito abaixo com 7,5% do que seria necessário inclusive para sustentar o manejo de recursos hídricos se a gente olhar só uma dimensão queremos fazer uma conservação de recursos hídricos para Caatinga a gente pode já dizer que o sistema de UC está um terço do que poderia ou deveria ser sem levar em conta biodiversidade e uso sustentável próximo as unidades de conservação tem unidades significativas grandes mas que estão muito espalhadas em pequeno número e diariamente semanalmente eu recebo cartas de associações locais pessoal dizendo será que o ministério não pode me ajudar a criar uma unidade de conservação tão devastando aqui e eu trabalhei deputado em várias áreas olhando assim a questão de fauna e flora em áreas de irrigação onde o preço do hectare é altíssimo mesmo nessas áreas você tem oportunidade de conservação são importantíssimas por quê? porque irrigação exige um terreno plano e o custo de levar água é muito alto então qualquer irregularidade ou área um pouco maior já não se presta para irrigação e você pode fazer um mosaico você faz a área de conservação nas áreas de relevo mais íngreme nas áreas pedregosas e garante e garante alta produtividade nas áreas planas e irrigadas ou seja a ausência de unidade de conservação é realmente uma ausência de nossa desatenção ao assunto e não de falta de oportunidades inclusive combinando como foi colocado aí com a atividade de Carnaúba eu conheço a história da Cera Johnson muito legal aquela história pegaram um avião e vieram aqui assim como na Araria Azul para descobrir a terra da Araria Azul o Stuart Johnson pegou um avião na década de 30 e veio aqui descobrir de onde é que vinha a Carnaúba e anos depois isso levou a criação da associação próximo bom então aqui ficam então as sugestões e recomendações e me colocando aí o presidente à disposição para transformar essas ideias aspiracionais num plano que junto com a PEC comece a realmente dar uma visão interessante e que alia o elemento de conservação às demandas econômicas e a experiência que quem mora na Caatinga já tem no uso da região então estratégia em nível de paisagem quando eu digo combate ao desmatamento isso é combate ao desmatamento ilegal porque existem dentro das regras conversões que são necessárias e previstas em lei então combate ao desmatamento ilegal que nós estamos falando consolidação e espécies eu digo que a conservação de espécies deputado para mim eu já digo isso milhões de vezes é a coisa mais barata que tem porque as plantas e os animais se reproduzem de graça sem nos pedir permissão a gente tem a gente tem que entender do que elas precisam e das condições próximo aqui é uma área que na Caatinga teria muito potencial a gente fala em agricultura mas o valor econômico do uso da biodiversidade no setor farmacêutico biotecnologia pega por exemplo só todos os medicamentos e medicina tradicional o setor de controle de pragas as práticas tradicionais de controle de pragas tudo isso são setores que financeiramente estão crescendo cada vez mais então é importante a gente olhar isso como opções também para o desenvolvimento regional próximo aqui são alguns dos fundos e recursos financeiros que a secretaria acessa diretamente ou indiretamente que estão disponíveis para vocês também próximo aqui um conjunto de ações que nós estamos propondo dentro dessa visão de ter uma estratégia para cada biome e ecossistema brasileiro e aí isso envolve não só essa comissão mas diversas outras comissões da Câmara inclusive do Senado então eu queria fazer uma sugestão presidente que essa comissão atuasse também como um nível de interlocução com as demais procurando coordenar esse tipo de estratégias próximo bom aqui os contatos o João Arthur aqui fez boa parte da apresentação eu sou só o porta-voz mas são os três slides os primeiros fui eu e o contato etc o último slide muito obrigado você me lembrou aí uma ação desastrosa e contínua que é o recolhimento dessas árvores para fazer carvão é uma coisa inadmissível nós estamos contrabandeando carvão até os dias de hoje para as fornalhas em Minas enfim a indústria de olaria na Bahia com vegetais nativos dessa região nosso poder de fiscalização é absolutamente incompetente e o prejuízo é enorme porque embora a gente ouvindo o nosso querido Roberto Cavalcante eu gostaria de fazer um depoimento que feliz do ministério que tenha uma pessoa com a competência com conhecimento agregando um grande amor a sua causa como é o nosso Roberto Cavalcante mas é inadmissível eu acho que nós devemos porque é uma indústria tão poderosa essa coisa do carvão que suspeitamos eu a Mauri Balma e outros que tenha representante aqui no congresso então nós não podemos brincar com isso eu queria passar então a palavra ao nosso amigo Francisco Campelo diretor de combate a desertificação do ministério do meio ambiente e não não pensa que a minha exaltação contra o contrabando de carvão tenha sido um preâmbulo para a sua manifestação bom dia a todos e a todas na pessoa do deputado Peneu saúdo a mesa e como tem um pouco tempo vou economizar as palavras para ver se ganha aproveitando a introdução do nosso secretário que mostrou a importância dessa biodiversidade eu queria então fazer um recorte mais para a pauta que seria a questão do uso e aí vem um pouco no que o deputado Pena acaba de chamar atenção também quero aproveitar a oportunidade e dizer que nessa casa nós temos dois projetos que estão sendo muito importantes para a conservação do bioma e me permitam usar essa palavra conservação como um somatório da preservação com o uso então a conservação em si ela traz exatamente esse conceito sabendo usar eu vou ter essas áreas protegidas nós temos esse APEC que é um hoje é bem pertinente a sua ressaltar a sua importância da sua aprovação e também temos um outro projeto de lei que o deputado Pena é um dos que vem se esforçando para a sua aprovação que é o PL 2447 que trata da política nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca então é um projeto de lei que vem para somar com essa preocupação de como é que se pode conviver num ambiente de semi-aridez sem as agressões que a gente está acostumado a ver às vezes vamos dizer assim em situações muito especiais necessidade de sobrevivência em outras vamos dizer assim oportunidades má fé e tentando baixar custos sem necessidade então a gente reconhece que hoje existe de fato já um conhecimento inclusive científico que embasa as potencialidades desse bioma para o seu uso adequado por coincidência hoje o Ministério do Ambiente nesse momento também está promovendo um seminário justamente provocando como se pode dar visibilidade às boas práticas de utilização desse bioma e com isso a gente poder estabelecer uma relação de convivência com a semiaridez e aí a gente também está procurando trabalhar um pouco essa palavra semiaridez e não semiárido semiárido dá um recorte mais político de um espaço e semiaridez é um comportamento mais ambiental e às vezes a gente marginaliza a situação por estar viciado numa palavra então nesse momento esse seminário ele está justamente fazendo essa pergunta como é que com um conjunto já de realidades de que o homem pode conviver nesse espaço aí o professor Roberto que eu acho que é o tipo de professora mais importante que de secretário ele meu pai é professor ele sempre diz professor é professor a gente está eu só estou diretor ele está secretário mas a gente tem realidades fora do Brasil que mostram que pode citar dois mil anos no ambiente sem degradar então nós temos no Brasil um conjunto de situações de convivência e às vezes a gente se pergunta por que isso não está presente em todos os ambientes quer dizer não é novidade todo mundo sabe nós estamos passando por um ciclo de seca extremamente forte e a gente tem situações que chamam atenção quando essas boas práticas estão instaladas vou citar dois exemplos só para não me alongar hoje a gente tem uma comunidade na Bahia já que tem um deputado aqui da Bahia na região de Uauá são comunidades que hoje vivem da produção do umbu com critério de sustentabilidade e vejam não foi nenhum órgão público que foi lá e disse uma lei como é que usava uma experiência que começou muito pequeno com três freiras que viram aquela safra tão absurda num determinado momento e depois desperdiçada e aí com a experiência que elas vieram da Bélgica daquela necessidade de guardar para um momento de dificuldade começou a trabalhar com algumas mulheres e hoje a Copper Cook é uma cooperativa que vive da produção do beneficiamento do umbu e tem toda uma estratégia de coleta ou uma palavra que a gente está mais acostumado a ver do extrativismo sustentável elas mesmas definiram critérios de como ir buscar o umbu sem destruir e hoje a gente tem nesta região uma ameaça a uma atividade econômica da biodiversidade que é a verdadeira economia verde que é a pecuária da caprinocultura tradicional que feita sem critérios de sustentabilidade está comprometendo a renovação dessa espécie e aí vem o desafio que o professor Roberto falou que é a gente tem dois grandes desafios como manejar a paisagem para manter as funções ecossistêmicas e como a gente manejar a espécie e aí são duas espécies no animal no vegetal duelando vamos dizer assim pela sobrevivência a sobrecarga animal da caprinocultura está tão grande que não permite a regeneração do umbu então nós temos uma atividade econômica ameaçando a outra quando poderiam ser cinéticas e trabalhar de forma extremamente interessante para a região então a gente tem um desafio que é como essas boas práticas e aí uma surpresa até recente a gente eu sou do nordeste não dá para esconder sou profissional da área florestal sou filho de um professor de botânica que trabalhou muitos anos também no semiárvoro e com conservação de solo e a gente vem estudando ao longo desses 30 anos da minha vida profissional como buscar alternativa para que a catinga como como bioma e aí às vezes a gente faz confusão estamos falando do recurso florestal estamos falando do espaço às vezes existe uma confusão grande então eu pela minha formação trabalhei muito focado como o recurso florestal pode ser integrado à socioeconomia da região e temos vários exemplos da riqueza da catinga interagindo com a economia da região e eu vou dar alguns exemplos para a gente ver que com todo o avanço tecnológico que nós temos hoje a região ainda guarda uma dependência a economia da região guarda uma dependência muito grande da relação com o bioma uma de vocês aqui já citaram várias vezes a lenha ou seja a biomassa florestal ela representa um terço da matriz energética do nordeste 40% do parque industrial usa a lenha como fonte energética isso no primeiro momento assusta porque os dados que nós temos mostram que somente 4% dessa demanda é feita com critério de sustentabilidade o nordeste tem uma demanda em média de 25 milhões de metros de lenha por ano para atender esse conjunto de matriz energética então vocês vejam energia é desenvolvimento se eu tenho na na biodiversidade a base da da matriz energética eu tenho que ter um olhar extremamente carinhoso e preocupante para não perder essa base porque se eu mudo eu vou mudar para um combustível fóssil e isso vai comprometer a economia da região para vocês terem uma ideia da importância disso foi feito um estudo na região do Araripe se o polo gesseiro tentar tentar mudar sua matriz energética não tem viabilidade econômica no mercado então isso assusta aí vem um dado extremamente interessante a gente ainda tem hoje 53% de cobertura florestal nesse bioma tão pressionado tão ocupado é o bioma mais como se diz densamente se não me engano 30 habitantes por quilômetro quadrado é talvez o semiárido mais populoso do mundo então temos essa relação de dependência outra relação de dependência extremamente marcante é a pecuária extensiva ou seja o criatório extensivo ele usa o potencial forrageiro da caatinga e o que a gente vê uma falta de cuidado uma falta de planejamento e você desperdiça essa oportunidade que a natureza está dando então fora isso os exemplos que eu já falei do umbu aí tem artesanato temos um conjunto de situações hoje que mostra que é possível ter uma economia para a região então o lado bom dessa situação existem estudos hoje feitos com muito critério com muito embasamento científico por sinal a referência mais uma vez ao Ceará eu morei 5 anos no Crato então tenho o maior carinho pelo Ceará não vou dizer que o Ceará é sedoso a gente fez um estudo envolvendo Embrapa universidades num conjunto de áreas e o que foi que o estudo mostrou como um grande resultado e grande oportunidade para a região que se nós fizermos o manejo adequado o uso da vegetação com critérios de sustentabilidade com critérios ambientais e técnicos a Caatinga é extremamente favorável ao uso os dados que a gente tem foram extremamente surpreendentes uma área sobre uso sustentável para produzir lenha que as vezes a gente tem até medo disso a biodiversidade neste ambiente é igual a de uma área protegida então é se o homem sabe usar a ferramenta do uso de fato com critérios de sustentabilidade ele é um grande instrumento para o processo de conservação primeiro que a área que é posta em produção florestal usando o fator mais forte que é a produção de lenha ela é feita em uma área que legalmente poderia ser transformada em pasto poderia ser alterada no que a gente chama o uso alternativo do solo então o que o professor falou o desmatamento legal a gente tem então condições de ter uma pecuária ambiental sem nenhum problema um esforço e aí dentro do ministério eu trabalho com a convenção de combate à desertificação e nessa convenção a gente vem de fato buscando promover o uso da biodiversidade nesses ambientes reconhecer as suas limitações é inadmissível não em caso só do Brasil todo esse sistema que o professor o colega que falou de desmatar brocar e plantar é um sistema tradicional chamado pousil em algumas situações é extremamente necessário porque essa rotação de solo é quem mantém o solo produtivo para uma agricultura familiar de subsistência a gente precisa compreender isso ou seja o marco regulatório tem que entender também as necessidades do bioma e às vezes a gente numa incompreensão ou no afã de proteger a gente proíbe ou não quer aceitar certas práticas e a alternativa do produtor para se livrar de um preconceito de ser marcado como um bandido ele tira toda a vegetação e aí ele acaba com a possibilidade do manejo do solo então às vezes uma prática de retirar a vegetação para ocupar a área e voltar depois de um tempo é num planejamento de paisagem é uma produção sustentável a gente precisa apenas encontrar ferramentas para reconhecer isso e legalizar isso então existem muitas alternativas o bioma responde como poucos para vocês terem uma ideia os estudos que não são meus eu faço parte de uma escola de Itaim Brapa o dado que mais chamou atenção nesse estudo foram os indicadores biológicos a professora Diva que é uma professora conhecida da Universidade Federal do Ceará ela ficou impressionada com a equipe dela com os indicadores biológicos de uma área sobre produção sustentável colonização de espécies um número de espécies comparado com as áreas protegidas isso mostra que esse bioma tem tudo para colaborar com o desenvolvimento da região temos alternativas precisa a gente que é desmarginalizar as formas de uso aceitar essa realidade e também logicamente ter os mecanismos instrumentos de controle porque infelizmente a má fé existe está presente e quando você vamos dizer num conjunto de boas intenções tem os maus intencionados e um outro elemento e aí olhando para o espaço bioma e já estou vendo que eu cheguei no meu limite o espaço do bioma catinga a gente no âmbito da convenção da biodiversidade de combater a desertificação vem fazendo um esforço para que haja uma sinergia interna principalmente no Brasil para que as três convenções possam trabalhar de forma complementares e aí no caso do Brasil esse espaço semiárido com práticas adequadas é que permite uma sinergia entre a convenção da biodiversidade e da mudança do clima e nossas raças que estão adaptadas hoje nesse espaço semiárido provavelmente são as alternativas para um processo de mudança do clima são raças rústicas extremamente resistentes e que com um padrão de produção diferente da visão do agronegócio então é só para encerrar uma situação que a gente está vendo a gente fala muito da segurança alimentar do nordestino o mundo passa por um processo de insegurança alimentar dois terços dos alimentos da Alemanha que é uma economia punjan vem de fora então toda a preocupação com a não degradação da terra passa também por uma situação de segurança alimentar não só nos nossos espaços pobres eu disse recentemente na Alemanha que eles tinham mais preocupação com a segurança alimentar do que o Brasil porque no Brasil 70% dos alimentos vem da pequena agricultura e lá fora depende então de como a gente trabalha esse nosso ambiente então para se pensar numa estratégia de segurança alimentar é extremamente importante também a gente criar equalizadores que permitam que um pequeno produtor que um agricultor do semiárido mantenha um padrão de vida decente com uma cabra crioula com uma vaca que dá 5 litros de leite e não queira botar nesse ambiente uma vaca que dá 30 litros de leite que é totalmente irracional então a gente talvez adequando esse marco normativo e descobrindo como foi o caso do Bolsa Família no país um instrumento que permita um produtor se sentir bem produzindo 300 quilos de feijão não tendo vergonha disso ou não tendo que destruir o solo para produzir 700 quilos para sobreviver no mercado talvez a gente aí encontre esse equilíbrio entre o uso e a conservação desculpe ter passado o tempo muito obrigado eu gostei muito da citação do Krap que é a terra da minha mãe e que hein dois gostaram inclusive me preocupo muito que os últimos acontecimentos de enchente lá foram coisas do outro mundo para quem teve uma certa vivência na região porque a medida que se você desmata a Chaparip que é um acidente geográfico belíssimo causa um perigo terrível de inundações naquele de absorção bom além do que você deu números números assustadores sobre a importância do carvão na indústria nordestina eu não sei se o professor Roberto quer esclarecer alguma coisa nesse posso sim deputado muito obrigado acho que tem que fazer uma diferença entre o carvão e a lenha que além é consumida in natura e é reposta isso é um consumo local o problema do carvão é que como o senhor colocou ele é usado para venda a longa distância é uma área uma atividade que é muito sujeita a questões ilegais não só da parte ambiental mas da parte social de condições de trabalho muito ruins então é um tipo de indústria e as próprias indústrias consumidoras como o senhor citou as siderúrgicas estão sendo eu diria que mais do que encorajadas pressionadas a mudarem isso na matriz inclusive para eles eu vejo representantes da CNE aqui eles sabem que essa é uma fonte insustentável porque você tira uma vez e aquilo acabou e o grande dilema de uma indústria é ter sustentabilidade na sua produção e a preço e a estabilidade ou seja é um mecanismo hoje infelizmente perverso em todos os aspectos ambiental social insustentabilidade de produção então a gente já teria que começar e por outro lado esses cenários como ele colocou de produção de lenha local na verdade você está criando um mercado para a manutenção da floresta o cara vende hoje, amanhã etc então e nas áreas de alta produtividade você consegue realmente estabelecer uma produção de lenha que atenda ao proprietário e ao consumidor e que mantenha o critério número um do ponto de vista ambiental é manter a cobertura vegetal aí você tem vários sistemas e uma coisa acho que é importante de ter focalizado muitos pequenos e os médios mas como os exemplos que eu citei da Europa e os lugares você trabalha em todas as escalas você pode ter regiões onde você tem desde empreendimentos de grande corte até empreendimentos pequenos locais agora tem que haver um extrato de sustentabilidade embaixo de tudo isso senão não se entra em processos perversos de desaparecimento acho muito desculpa obrigado Roberto que passa a chamar de professor por iniciativa do nosso Francisco Campelo eu gostaria de convidar os outros palestrantes para vir à mesa no momento que desfaço essa para a gente receber vamos trocar de lado eu fico muito à vontade de fazer a condução do lado de lá também sem problema então gostaria de convidar a sua Elma Rosa dos Santos representante nacional da TNC senhor Braulino Caetano dos Santos coordenador geral da rede Cerrado representando superintendente executivo da Fundatura Fundação Pro Natureza o senhor Edgar Gadelha diretor financeiro do Sindicana Uba e o senhor Carlos Rodrigo Castro eu vou parar por aí mantendo 15 minutos para cada um e vamos que o adiantado da hora vai nos pressionando e eu passo a palavra imediatamente para a senhora Suelma Rosa dos Santos prazer prazer meu deputado bom dia a todos e a todas agradeço a oportunidade e a honra enfim de estar aqui com vocês nessa oportunidade de uma agenda tão relevante que é a agenda Catinha eu fiz uma apresentaçãozinha só pra auxiliar aqui um pouquinho essa nossa conversa e também pra me auxiliar no tempo porque com o hábito da escola né como professora também eu costumo falar muito se eu puder passar eu fiz questão de trazer Euclides da extrema a exuberância extrema o sertão é um paraíso imagine Euclides chegando pra fazer o noticiário da guerra de canudos e tentando ali né compreender o que era todo aquele ambiente como viviam aquelas pessoas e o que que estava acontecendo e no meio de toda essa confusão ele foi capaz de perceber a extrema diversidade daquela região essa parte aí tá naquela primeira parte do livro a parte terra por favor eu não vou me alongar mais no que é Caatinga né o que é Caatinga eu acho que tanto o professor Roberto como o professor Francisco já nos trouxeram elementos suficientes pra identificar e o que que se trata e como que e qual a relevância desse ambiente só alguns números que eu gosto de compartilhar e que também estão no site da TNC é que o que que é essa diversidade biológica da Caatinga né são cerca de 2 mil 3 mil plantas 17 anfíbios 44 répteis 695 aves enfim são números 120 tipos de mamíferos e são números muito grandes muito relevantes e aos olhos de quem não conhece a região de quem não viveu na região talvez possa ser de fato estranho eu sou maranhense e lá no Maranhão a gente tinha como hábito de férias passar férias no Ceará e portando um pedacinho da Caatinga ali no Ceará muitos anos de lembranças infantis naquela região por favor aqui tem uma ideia mais clara de como é esse mosaico né na verdade o que a gente está falando é de um mosaico de espécies vegetais um mosaico de solo de disponibilidade de água também enfim aqui é só para a gente ter uma ideia mais clara do que é essa subdivisão interna que ela não é uma região homogênea na verdade é uma forte heterogeneidade nesse bioma por favor e eu queria falar um pouquinho sobre a negligência uma negligência histórica que é uma negligência histórica social e é uma negligência histórica ambiental essa região como todo mundo sabe é uma região muito populosa é uma região de ocupação humana antiga é uma região onde a população continua convivendo em condições muito difíceis e elas dependem ainda mais dessa relação com os recursos naturais né por gentileza e essa negligência histórica com o ambiente com o bioma e com a região não é só social ela também foi e é ainda ambiental várias agendas que nós já conseguimos avanços nos outros biomas em que a TNC atua como a como a Amazônia como o Pantanal e enfim até mesmo a Mata Atlântica nesse processo de restauração ainda não se avançou para esse bioma caatinga né então a caatinga ela além de é ter sido muito pressionada historicamente por essa construção de ocupação histórica do país desde o ciclo de cana-de-açúcar passando pela expansão da pecuária e hoje essa atividade agrícola extensiva enfim degradadora em alguma medida mas com fortes possibilidades de uso sustentável ela hoje só tem 1% do seu habitat protegido 1 a 3% enfim dependendo dos cálculos por favor são dados oficiais são 16 unidades de conservação dessas unidades de conservação elas cobrem cerca de 4% do total da área e 70% delas são áreas de preservação ambiental né por favor mas o bioma vem sendo pressionado nós já ouvimos hoje muito fortemente que tipo de pressão tem sido observada no bioma então é um bioma que vem sofrendo um processo contínuo de degradação de um lado pressionado pelas condições subhumanas de sobrevivência em que o cidadão ali não explora Caatinga e não sabe viver de outra forma porque também não teve informação em alguma medida e por outro lado pela pressão econômica enfim de algumas alguns sistemas industriais como o que a gente já citou antes eu não vou ficar me repetindo por favor E aí o que que são essas ameaças né o que que são essas ameaças ao bioma a gente já falou que a conversão em pastagens para pecuária extensiva Francisco nos contou aqui um exemplo mas esses exemplos eles se multiplicam dentro da região uma outra é certamente a criação de assentamentos no âmbito da reforma agrária hoje a reforma agrária precisa de um diálogo mais forte com esse manejo sustentável com essas práticas sustentáveis a gente ainda não alcançou esse nível de equalização e dando mais visibilidade mais atenção ao bioma talvez a gente consiga promover melhor esse diálogo o uso de lene e carvão que também já foi explicado na indústria de cerâmica enfim óleos vegetais e outros e o processo de desertificação que é um processo de desertificação enfim histórico a primeira legislação a respeito do da desculpa da seca no nordeste é do império e de lá pra cá vemos trabalhamos em políticas contínuas que não conseguiram enfrentar essa situação e hoje a gente essa condição natural desse ambiente desse bioma ele ainda está sofrendo uma nova fase que é uma fase de diálogo com as pressões das mudanças do clima e a necessidade de adaptação a essas mudanças do clima então esse diálogo entre a atividade econômica necessária para a sobrevivência da população a garantia da qualidade de vida daquela população e a preservação ambiental quer dizer aquele tripé clássico da sustentabilidade ele precisa ser promovido com urgência em especial no bioma caatinga por gentileza e aí a pergunta que não cala e por que que a gente está aqui hoje tentando dar mais visibilidade a esse bioma porque preservar além do valor intrínseco que eu deveria enfim aqui me alongar por horas e horas que é de manutenção dessa biodiversidade eu diria que o maior motivo pelo qual deveríamos preservar e conservar esse ambiente e nos preocupar com esse manejo sustentável deveria ser justamente o motivo de que isso trará garantias de qualidade de vida para a população nós estamos desenvolvendo um projeto novo que é a aplicação de uma abordagem ecossistêmica como estratégia de adaptação de mudanças do clima na bacia do rio Curu a ideia do projeto é justamente bom levantar dados científicos levantar ambientais hidrológicos físicos enfim socioeconômicos estabelecer um diálogo de gestão dessa bacia porque essa é uma bacia pequena com alto nível de degradação localizada num núcleo de desertificação ou seja ela já está enfrentando algumas dificuldades que as mudanças do clima provocarão em larga escala em outras regiões então a nossa intenção com esse projeto é justamente verificar um modelo de abordagem ecossistêmica numa micro região de modo a transformar esse modelo em um modelo aplicável para os demais ambientes por gentileza próxima então a contribuição da TNC para a conservação da Caatinga nós tivemos um programa que é o programa de incentivo à conservação em terras privadas na Caatinga que é essa lógica de promover a conservação por reservas particulares do patrimônio natural no Ceará Ceará das Almas 1 e 2 com o apoio das empresas americanas a C. Johnson and Sun que é justamente a história da Carnaúba e a história da criação da Associação Caatinga e administrada pela Associação Caatinga essa estratégia é de conservação em terras privadas de fortalecimento institucional e a identificação e implementação de políticas e práticas que incentivam a criação de reservas particulares próximo por gentileza e foi justamente nesse contexto que a TNC promoveu a criação da Associação Caatinga ainda em 98 com o apoio do Fundo de Conservação da Caatinga que era justamente o fundo da história que vocês já ouviram e eu fiquei muito feliz de não ter que repeti-la porque essa é uma história já muito conhecida por favor a próxima hoje pode passar isso também por gentileza além disso tem a ideia de dar visibilidade ao bioma por meio da Copa do Mundo todo mundo já aceitou o nosso mascote da Copa que é um Tatu Bola mas quantos efetivamente conhecem ou a espécie ou os dois biomas onde ele convive então esse é um gancho de promoção que a gente pode e deve enfim usar para dar visibilidade a esse ambiente então a ideia do projeto é justamente aproveitar esse momento não é não Rodrigo? Próximo por gentileza então sem querer me alongar porque é difícil falar depois de todo mundo senão vou ser mais repetitivo ainda a ideia de incluir o bioma Caatinga e o Cerrado como patrimônio nacional é uma correção é simplesmente é simplesmente uma correção nós fomos negligentes historicamente com esses dois biomas nós fomos negligentes historicamente com a população dessas regiões e a importância dessa PEC é simplesmente não permitir que esse erro continue uma última mensagem que eu gostaria de dar a respeito de algumas necessidades de alinhamento e da importância de a gente trazer algumas novas agendas para esse bioma eu ainda fico me perguntando onde está o plano de combate ao desmatamento da Caatinga algumas vezes eu ouvi em alguns corredores essa possibilidade de integrar o ambiente Caatinga a lista dos projetos setoriais no âmbito do plano nacional de mudança do clima eu ainda me pergunto quando a gente pensa por exemplo em plano de adaptação eu não entendo porque a primeira a primeira imagem que vem à mente é a região serrana do Rio há anos a região nordeste há anos a Caatinga já vem sofrendo e já vem demandando ações de adaptação então o plano nacional vindouro de adaptação também precisa ter um capítulo Caatinga enfim estamos atrasados em várias políticas avançamos e tantas outras em outros biomas e esse é o momento da Caatinga vamos aproveitar então a celebração do dia da Caatinga para colocar de volta o bioma na agenda muito obrigada bom dia presidente eu gostaria de fazer um comentário pode ser queria fazer um comentário sobre essa questão da utilização e o uso do carvão o carvão e da lenha também dentro desses dois conceitos um é que os setores ou as cadeias produtivas que normalmente usam a lenha em muitos casos como é o caso da agroindústria e o caso das panificadoras que praticamente no Ceará elas usam lenha da Caatinga especialmente as panificadoras embora no estado tenha havido uma alternativa que é a para do cajueiro nós temos 400 mil hectares de cajueiro no Ceará então a para do cajueiro praticamente deu uma contribuição muito grande a questão da agressão a Caatinga para a obtenção da lenha mas há uns fatos que eu creio que entre o deputado Pena e eu a Mauri pudemos trabalhar que quando nós temos a alternativa da energia elétrica ela é inviável para essa atividade produtiva mas ela não é inviável pelo custo da geração não ela é inviável pela carga tributária que tem sobre a energia elétrica então essa energia que nós estamos aqui consumindo em Brasília nesse plenário ela tem o mesmo custo da energia que um camarada que investiu numa panificadora ou numa indústria ou numa agroindústria no sertão do nordeste tem a mesma carga tributária eu acho que valeria a pena o deputado Pena eu e a Mauri a gente pensar em isentar essa carga tributária diminuir o peso dessa carga tributária para que a energia elétrica seja uma alternativa porque as panificadoras poderiam todas as panificadoras do nordeste poderiam usar energia elétrica em vez de lenha da caatinga se fosse competitiva a alternativa energética né então eu acho que esse é um trabalho que de repente nós três poderíamos encabeçar aqui tanto para a agroindústria como para as panificadoras né e também para as indústrias ceramistas que no estado do Ceará e do Piauí e do Rio Grande do Norte tem a alternativa da palha do Carjoelho de repente na Bahia pode não ter ou numa determinada área da Bahia pode não ter então eu queria fazer essa referência e uma outra é que agora no nordeste já está evidenciada a presença do gás né lá no nosso Maranhão na Bahia também é então essa alternativa eu creio que poderá com certeza eliminar essa essa grande agressão que tem ao bioma e finalmente dizer para vocês que o estímulo às energias alternativas o Ceará nós fizemos a primeira usina comercial de fonte solar do país e também a energia eólica para vocês terem uma ideia é o Ceará gerava zero energia no seu território sem muito sem exorbitar muito do raciocínio gerava zero energia e agora com em 2014 toda a matriz energética do Ceará poderá ser assumida pela fonte pela fonte eólica isso são avanços importantíssimos porque cada vez que a gente avança numa alternativa limpa obviamente é menos possibilidade de a que a gente venha a agredir como uma fonte de energia que afinal de contas seja depredadora eu queria fazer essas referências porque nós temos muitos potenciais e muitas oportunidades e apesar do esforço da presidenta Dilma de aliviar a energia o custo da energia elétrica ela ainda é mesmo assim uma das mais caras do planeta e também o custo do gás o Ceará pode ter o Nordeste pode ter gás mas o preço do gás no Brasil é um dos preços mais caros do mundo por conta da carga tributária que incide sobre o gás para alimentar o sistema produtivo que opera no Brasil obrigado pois não fazer um registro até por justiça eu visitei alguma cerâmica na região de Acobina na Bahia eles usam também a cerâmica canabrava usa casca de licuri e casca de carnaúba como alternativa a lenha e ao cavão eu concordo plenamente com o Bal eu acho que a gente tem que fazer um encabeçar mas encabeçar aí Bal especificamente desonerar para pizzaria para padarias situadas no semiário para que a gente tenha um foco da Caatinga e uma ação específica e também estimular o crescimento econômico e a desoneração em uma área que tem dificuldade a apresentativa desonerou a energia vai desonerar o gás está certo mas eu acho que cabe uma desoneração específica face às particularidades desse empreendimento no Norte realmente nós precisamos trabalhar conjuntamente e temos exemplos às vezes não tão generosos com os munícipes como é baixar IPI de automóvel que tem baixado o fundo de participação dos municípios de maneira violenta então e aumentado a poluição disse aqui meu querido deputado Amaury agora alguns mitos nós ainda vamos ter que transformá-los isso é uma coisa cultural o grande mito da comida feita na lenha imagina eu embora tenha minhas origens marcadamente nordestinas mas moro em São Paulo sou eleito de São Paulo aliás São Paulo é a principal cidade nordestina do Brasil haja visto minha eleição mas lá quando se fala em mudar por exemplo a pizza a lenha é um é uma prova de de bom bom lucro porque é um mito enfim temos que mudar isso agora eu acho pertinente porque ultimamente nós temos e a Câmara precisa começar a discutir profundamente essa coisa da mobilidade urbana nós não podemos mais achar que tudo que os pátios das montadoras estando cheias a única saída é baixar IPI baixar IPI baixar IPI não dá acho que chega uma hora que o reflexo na economia do Brasil é é é é é é é ser prefeito no Brasil hoje você não quer ser prefeito não né Paulo cada dia baixa você tem o fundo de participação já baixou 20% desses últimos anos é difícil bom mas não é esse o nosso objetivo aqui vamos recuperar o nosso discurso chamando o senhor Braulino Caetano dos Santos coordenador geral da rede cerrado representando o superintendente executivo da fundação pro natura com a palavra senhor Braulino na verdade na verdade não vou bem substituir não né porque substituir o César Vito não é fácil né mas eu queria mais uma vez bom dia para a companheirada né eu quero colocar para vocês e eu não sou acadêmico eu sou caboclo mesmo que vivo lá no Grotão mesmo sou geraizeiro né lá do Cerrado Norte Pinheiro e a gente conveve aí com nós estamos quase no semiado né Cerrado de Caatinga né a gente conveve com a parte da Caatinga lá né naquele município do fundo Norte mesmo nós estamos bem perto da Bahia ali e convivemos também que nós estamos mesmo na região semiado inclusive nós estamos trabalhando até com aquele projeto Milhão de Cisterna né a nossa entidade que o CEA lá trabalha construindo né aquelas alternativas pelo menos da água para o povo né para nós sofrermos a gente se localizar geograficamente é Vale do Jiquitinhão eu estou em Montes claro Norte de Minas eu moro da minha cidade é Montes claro tá bom mas como acompanhado eu não tenho apresentação né que eu vou falar com o caboclo mesmo sabe assim eu acho que eu não vou falar direto da Caatinga né porque a minha convivência da Caatinga é só uma pontinha só eu vou falar mais do Cerrado né aquela convivência do semiado do Norte Mineiros que está ali né e aí do Cerrado como um todo que os 14 biomas que faz parte os 14 estádios que faz parte do bioma Cerrado né então nós hoje a gente conveve aí com tudo que a companheira falou eu não preciso dizer da PECA aqui já está mais do que claro pelo menos que tem aí mais de 10 anos que vem repetindo conversando discutindo a mesma coisa né e ela está engavetada eu não sei até quando ela vai desengavetar novamente para poder ver se ela vai aprovada ou não vai mas o detalhe que eu quero colocar aqui é essa questão da agressão não só ao meio ambiente mas a nossas populações tradicionais que vive nesses biomas que é Cerrado e Caatinga né porque nós temos uma população muito alta ainda que está nesses biomas que vivem sofrendo essas agressões violentamente que a gente sabe que hoje diretamente no norte de Minas em Minas Gerais ali nós tem ali essa desreficação pelo menos que é a questão do eucalipto né das reflorestadoras que está acabando com tudo que nós temos nós tem a questão das mineradoras que estão chegando agora e acabando com o restante que nós tinha que já estava aquela terra que é uma terra mais baixa que é a terra mais certa daquele Cerrado baixo aí o agronegócio tinha acabado com a produção pelo menos soja, gado tudo que se pensa estava ali então as populações estavam escoradas naqueles grotão que existem né agora nós temos agora outra questão que as mineradoras que estão chegando e acabando expulsando esse resto desse pessoal né porque você sabe o norte de Minas seis meses do ano o norte de Minas não o Cerrado como toda aquela região de Ition e tudo seis meses do ano é o ano das viúvas dos maridos vivos né que estão na corte da cana no café porque velho encurralado não tem terra para trabalhar enquanto que as reflorestadeiras tomam as reflorestadoras e essas as grandes indústrias acabam com tudo outra coisa que nós temos é a biodiversidade do Cerrado né que eu quero colocar aqui que é um bioma que ele é rico como ele já tem os três aqueles maiores né que nós temos de água doce aí nós temos a biodiversidade do Cerrado que hoje nós temos hoje algumas águas indústrias pelo menos que de beneficiamente comercialização o Cerrado hoje além do Piqui e outros e outros nós temos dezoito sabores dos melhores sabores que tem para a convivência dessas populações que as oi velhas se agrediu o Cerrado que nós que são caboclo pelo menos é muito mais interessante o Cerrado em pé do que nós ter o Cerrado deitado para tirar o calvão como todos já disse aqui e isso nós vemos essa agressão na nossa região porque o que mais os indígenas acho que vários conhecem nós temos indígenas nós temos quirombola nós temos geraizeiro nós temos catingueiro e nós temos veredeiro que são o pessoal que a metade desse povo é agricultor é pescador é extrativista no Cerrado nós não temos aquilo da Amazônia que é o extrativista diretamente mas todo mundo que é das populações tradicionais ele é extrativista e é produtor é criador de gado ele deve ter uma biodiversidade que é a sustentabilidade que ele tem um outro problema hoje que é seríssimo que nós temos muito sério mesmo que a gente acha pelo menos que tem que ter um basta é essa questão do nosso recurso natural que é a nossa semente crioula que nós temos que aí vem o transgênio as grandes empresas vem está contaminando tudo nós não temos aquelas sementes que nós tínhamos antigamente e hoje são muito ricos os campos de sementes em Embrapa pelo menos tem feito pesquisa lá tem assentamento lá que vendeu 17, 20 toneladas de sementes crioulas para fora então eu acho assim que conversando a coisa que a gente está aqui eu estou apresentando aqui na sua cadeia mas como acabou essa proposta da PEC com os nossos deputados aquela PEC pelo menos se não estou enganado é 215 da terras indígenas pelo menos que está reduzindo aquilo ali vai matar nossas populações que vocês podem saber você vai no Xingu pelo menos e sai assim você vê está aquele parquezinho assim lugar da preservação das populações tradicionais elas estão convivendo e está preservando isso que eu quero dizer pelo menos eu estou vivendo a experiência própria pelo menos eu tenho uma pequena propriedade sou pequeno produtor e certivista você chega lá pelo menos eu convivo dentro daquela área pelo menos sem agredir eu tiro lenha vocês falaram que ainda vai fazer a rapadura fazer a farinha eu tiro lenha para a cozinha para a rapadura para a farinha não faço divergência só da pó do manejo pastoril que você leva ali a água a água biodiversidade você trabalha com ela ali você consegue a agricultura familiar você consegue sem precisar agredir você não precisa acabar com nada isso eu acho que na verdade falta pesquisa os pesquisadores as faculdades o estudo que tem falta pesquisa porque tem condições de você conviver sem você acabar com o nosso ecossistema tranquilamente vive bem e as populações falou aí essa questão das bolsas que existe eu sinceramente eu até tem momento pelo menos que eu acho que se tivesse políticas públicas nós não precisar de bolsa família bolsa comunitária não precisar de nada o agricultor não precisa disso se isso é um desrespeito nós que estivermos no campo precisar disso porque se tiver políticas públicas favoráveis a nós nós não precisar disso de maneira nenhuma o porto da cidade sim da favela mas nós não precisa pelo menos porque nós tem condições e tem sabemos trabalhar só faltam as políticas públicas e outra coisa pelo menos a nossa comercialização o imposto hoje é tão caro se nós for comercializar preferirão largar para lá nossos produtos orgânicos que nós trabalha com eles a legislação pelo menos assim é mais de 50% pelo menos os tributos que nós temos que pagar eu acho que não tem condições pelo menos por isso você desiste por causa que você não tenha as políticas públicas que é favorável essas hoje pelo menos aqui assim se você fazer um exemplo pelo menos da agricultura familiar do Pronaf aquele Pronaf coisa assim pequena pelo menos vamos fazer que se você pegar do agronegócio é 200 e tanto daquele é 22 mil mais ou menos que foi decidido para a agricultura familiar se você hoje pegar aquilo você vê que tem muitas pessoas que melhorou de vida pegou de 1 em 5 pegou de 1.500 depois pegou de 5 agora pegou de 20 está com a produção o cara está como dizia assim a segurança alimentar dele sobrou que ele está abastecendo os mercados pelo menos os locais então eu acho que é muito interessante a pesquisa essas políticas públicas se for para os companheiros que estejam lá nos Grotão pelo menos assim nós temos condições de sobrevivência e viver bem porque tem um dizer pelo menos desculpa o dizer popular se a roça não planta a cidade não janta então muito obrigado meu presidente essa coisa do pequeno agricultor é é uma uma vergonha porque nós não temos mesmo o que você está dizendo é a absoluta verdade não sabemos trabalhar com a pequena produção então veja o leite que você abordou o leite é a única produção que há um sistema de recolhimento dele do pequeno produtor as cooperativas e tal mas não houve um programa de distribuição de embrião para melhorar o nosso gado produz 4 litros de leite o gado da Argentina produz 25 o gado da Europa 40 e tantos sem naturalmente tentar é ultrajar o gado saindo da da vitória sobre as dificuldades climáticas ou melhor dizendo sua natural maneira de adaptação que inclusive saindo do do gado para o cavalo o puro sangue árabe derivou no nordestino que a adaptação desse animal para a realidade geográfica mas não é isso a gente tem a geração de energia das pequenas hidrelétricas demoramos anos porque a gente pensava só em fazer a grande produção da energia com impacto ambiental gigantesco e com uma produção nem tão é tão encantadora tão importante assim então está na hora eu gostei muito da sua colocação meu amigo porque chama atenção para isso nós precisamos e o produto de qualidade ele fatalmente não virá da agricultura em larga escala então nós precisamos ter uma política para entender essa forma de produção inclusive para melhorar o que comemos é uma mas nós precisamos nos estender muito sobre isso Paulo presidente desculpe intervir mas são tão temas que dizem respeito a nossa realidade tão importante o Braulino falou uma coisa extremamente importante eu sou o presidente da frente parlamentar da fruticultura e essa frente lida com imensas dificuldades sobre esse tema para pequenos produtores que a gente praticamente conhece no interior de São Paulo lá seu estado do Rio Grande do Sul do Ceará e há uma ausência muito grande de pesquisa sobre as frutas da Caatinga para não falar do Cerrado certamente o problema será o mesmo e essa ausência é uma ausência muito sentida porque nós temos frutas que são frutas de alto poder comercial que são naturais da Caatinga aí nós estamos falando do Umbu aí nós estamos falando da Atapinha aí nós estamos falando de outras frutas tantas da Ceriguela são tantas que a gente nem foi eleicar aqui vai dar um ruzado eu fiquei na torcida para você citar o Piqui não o Piqui é uma coisa fantástica presidente Piqui é onde tem uma fruta o Piqui não tem tuberculose só para você ter uma ideia entendeu além de outros benefícios que a gente se cometa mas o que é certo é que falta pesquisa na fruta da Caatinga isso aí é uma evidência hoje no Brasil há que se concentrar o esforço nesse sentido eu acho que a Embrapa ela 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 precisa de deslocar recursos e esforço e aí vem a questão da política pública né é e há alternativas quando nós dizemos que o pequeno agricultor ele não tem política para ele não tem política mas tem exemplos né eu vou citar dois vou tentar fazer da forma mais rápida possível um francês um jovem técnico em recursos rígicos francês francês chegou lá no Xeramubim plena alma do semiárido do nordeste brasileiro e desenvolveu um conceito que se um riacho passa aqui há cem anos atrás ele não passava aqui teve um enchente desviou a caia do rio ele passava um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá e baseado no pressuposto que onde ele passou tem água armazenada embaixo então ele desenvolveu tecnicamente um programa que foi criado lá que é o pingo d'água onde o camarada tem meia hectare um hectare dois hectares ninguém tem muito mais que isso cava um poço na caia antiga do rio e isso não é uma proposta do que vai acontecer não isso é uma realidade atual e aí ele cava aquele poço naquela pequena área leva para a pequena área dele que está próxima e ele desenvolve uma agricultura de alto padrão e você vai na casa dele a parte de gestão o Sebrae participou desse projeto estará ele com o computador decidindo qual é o custo da lavoura tal e da lavoura qual esse cena eu não vou plantar melão papaya vou plantar outro tipo de produto porque o custo aqui é assim ou é assado quer dizer um padrão de gestão e aquela comunidade inteira é classe média mesmo presidente não é mais aquele sertão da casa de taipa entendeu no jumento amarrado debaixo do juazeiro tem a frente da carne é uma casa é uma ambiência de classe média mesmo um padrão de gestão agrícola de alto nível que surpreende de qualquer um que vê isso é uma alternativa para o semiárido brasileiro com um pequeno agricultor assim como tem outras alternativas também de convivência nesse bioma tão difícil mas era só isso que eu queria falar e tem outras alternativas chapada do araripe não precisa eu preciso desmatar para botar a abelha lá para tirar o mel do cipó uva que o mundo inteiro ambiciona o mel precisa derrubar uma folha e também para recuperar parte do discurso dele eu não acredito que a ciência brasileira não consiga substituir o eucalipto eu não consigo compreender será que nós não temos uma espécie que seja capaz de substituir o eucalipto não não que eu não reconheça a necessidade que não isso seria mas que é uma árvore alienígena que não tem no nosso ecossistema nenhum animal usa é impressionante isso e passam uns anos e essa floresta é a água bebe água tudo bom não deixa água para ninguém vamos vamos mandar senhor Edgar Gadelha diretor financeiro do sindicato na UBA bem boa tarde a todos eu acho que sobrou para mim a missão de falar um pouco sobre o setor produtivo a gente já teve tão boas exposições aqui bem da parte técnica e eu fico muito feliz da Elisa estar aqui minha companheira de CNI responsável pela parte de biodiversidade florestas e tudo que a gente que foi falado aqui foi escutado o setor produtivo concorda acho que a associação Caatinga é um exemplo claro que o setor produtivo não está contra a área ambiental a indústria hoje ano passado participamos da Rio mais 20 a CNI levou uma boa agenda onde mostra que a indústria ela quer ser sustentável ela precisa ser isso está claro na visão de qualquer empresário e mostra um exemplo claro a associação Caatinga a associação Caatinga é um caso de sucesso uma organização que está aí com seus 15 anos com feitos e reconhecimento tanto no Brasil como no exterior e a associação Caatinga é como eu brinco acho que eu me lembro a primeira vez que eu falei até com a Elisa lá na CNI o nosso DNA é da indústria associação Caatinga nasceu de uma doação de um industrial americano que utilizou e utiliza sustentávelmente o meio ambiente e tem no seu conselho que durante muitos anos teve a presidência e foi formado pelo nosso presidente da FIEC o Roberto Macedo que é um empresário que tem o maior orgulho de dizer que é ambientalista então quer dizer não existe mais essa polarização do setor produtivo e o setor ambiental quer dizer nós temos que trabalhar juntos divergências vão existir vão ter que ter discussões diálogos mas tudo tem que caminhar em prol da sustentabilidade o setor produtivo tem uma obrigação e às vezes uma carga muito pesada de gerar riqueza gerar emprego fazer a economia girar muitas vezes isso em alguns pontos pode ser conflitante mas a gente eu aprendi quer dizer eu como industrial tenho uma pequena empresa também quer dizer sou um pequeno produtor minha empresa é pequena agradeço as palavras do Balma que disse que eu sou empresário de sucesso mas sou mas é pequenininho mas estamos aí ainda tem muito que caminhar mas eu me sinto extremamente orgulhoso e satisfeito de saber que a gente pode estar utilizando de forma sustentável o meio ambiente e ter exemplos como o Balma citou clássico a gente pega que a matriz energética do nordeste como foi dito um terço provém da biomassa e ninguém vai mudar isso da noite para o dia não porque isso é uma coisa cultural e se você tirar um terço de uma matriz energética você não consegue suprir esse um terço da noite para o dia como você vai fazer como você vai chegar numa comunidade na caatinga e dizer olha você não vai poder mais usar lenha para cozinhar ele vai cozinhar como então quer dizer isso é que a gente tem que ter o bom senso e a caatinga mostra que ela tem um um potencial de aproveitamento incrível eu considero ela um hotspot como a palavra da moda é porque ninguém ainda estudou ninguém ainda olhou para ela com o devido olhar que ela merece então por exemplo essa PEC que reconhece a caatinga e o cerrado como alguém disse ela vai elevar patrimônio nacional eu não não vai ser elevada não porque nós já somos um patrimônio nacional nós podemos não ser reconhecidos mas que nós somos nós somos quem vive na caatinga e no cerrado sabe disso e o setor produtivo da caatinga e do cerrado sabe disso o empresário como ele compra lenha ele compra porque ele precisa gerar rodar a empresa dele mas ele não quer comprar uma lenha ilegal ele não quer ter insegurança jurídica ele quer fazer um manejo sustentável como nós temos exemplos belíssimos no Ceará o nosso setor cerâmico existe cerâmicas que tem o manejo sustentável de caatinga roda a fábrica opera todo o setor e são cerâmicas grandes e ainda vendem crédito de carbono agora precisa ser multiplicado precisa ser divulgado foi uma das grandes discussões nossas na CNI como ele falou política pública o governo ele não beneficia quem é sustentável quer dizer essa pessoa que está fazendo lá um manejo de caatinga está investindo ele está fazendo porque ele acredita mas em momento algum ele tem alguma redução tributária em momento algum ele tem acesso a financiamento em momento algum ele tem um incentivo a pesquisa ele faz porque ele acredita e faz na marra mas faz ou seja nós temos exemplos claros de empresários de indústrias que estão fazendo nós temos um polo do Marco no Ceará um trabalho que está sendo feito belíssimo onde o polo moveleiro está desenvolvendo espécies nativas exóticas trazendo até espécies às vezes da Amazônia para que possa criar uma floresta e aquela floresta sustentar todo um polo moveleiro vale salientar a grande importância que a Embrapa tem participado nesse projeto o meu setor Ceará de Carnaúba é um setor que é explorado e se exporta a Ceará de Carnaúba com registros há mais de 150 anos e é um setor perfeitamente sustentável então quer dizer nós temos exemplos agora o que a gente precisa realmente são de políticas públicas e incentivos a que o pequeno produtor ou a pequena indústria ou seja o setor produtivo porque quando muitas vezes quando se fala de setor produtivo se pinta muito a indústria como a vilã de todo o processo porque o nome de indústria é um nome muito forte mas o pequeno produtor ele é o setor produtivo também se ele está produzindo ali o extrativismo dele e tudo então quer dizer nós estamos no mesmo barco agora o que a gente precisa é realmente entender melhor o bioma pesquisa eu sou completamente de acordo com o que o deputado Pena falou nós temos e o bauma nós temos espécies na caatinga que ninguém conhece de frutas nosso cajá por exemplo caju seriguela mas hoje hoje eu e a Elisa e a gente por exemplo o setor produtivo a gente faz uma casa de braços muito grande porque as legislações que se criam a gente tem por exemplo uma briga muito grande com acesso ao patrimônio genético isso é um criar uma legislação que a gente chama de front sign só para você ter ideia sempre sendo para não estourar meu tempo cera de carnaú um produto sustentável explorado há 150 anos ajuda a manter 200 mil pessoas entre Ceará Piauí e Rio Grande do Norte trabalhando no extrativismo hoje a indústria farmacêutica brasileira e de cosméticos não quer mais usar cera de carnaúba está trazendo cera de candeleira do México por quê? porque se ela usar cera de carnaúba o Segen exige que ela tenha acesso ao patrimônio genético porque cera de carnaúba é da biodiversidade brasileira e aí o Ibama chega lá e multa aquela empresa em 500 mil 1 milhão 2 milhões então quer que o cara chegue para a minha empresa e diga cera de carnaúba é a melhor cera que tem agora eu não vou usar porque se eu usar eu fico com insegurança jurídica o Ibama vai me multar eu vou trazer cera de candeleira do México o que é que eu vou dizer cara eu sou industrial eu não tenho todo a gente então quer dizer a gente vê a Embrapa que é a nossa grande entidade de pesquisa com algumas pesquisas paradas porque não tem acesso ao patrimônio genético daquela espécie que é da biodiversidade brasileira então para porque senão o próprio Ibama multa a própria Embrapa então quer dizer esses embrólios é de fundamental importância que a gente desate esses nós porque a indústria ela não quer ser o vilão da história não e nós temos exemplos para mostrar e comprovar que não somos nós estamos gerando emprego queremos desenvolver o nosso país queremos ser competitivos mas queremos ser claros e transparentes tem muita coisa que a gente tem que fazer então e isso mostra por exemplo a Federação das Indústrias do Estado do Ceará a CNI está apoiando diretamente essa PEC por quê? porque a gente tem certeza que isso aqui é muito importante terça-feira tivemos na CNI a reunião de diretoria e tiveram presente tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara onde foi entregue a agenda legislativa da CNI e esse pleito foi entregue a eles também junto com o nosso livro Catinho do Novo Olhar então eu acho o seguinte que eu queria deixar bem claro que nós do setor produtivo nós que somos da indústria nós queremos ser sustentáveis nós sabemos isso é muito claro que não existe indústria sem água e não existe água se você não tiver uma utilização sustentável dos nossos recursos do nosso meio ambiente obrigado a todos eu queria queria dizer que todo mundo sabe mas é bom recordar a indústria fonográfica só foi possível por causa da cera de Carnaúba tem uma história gozadíssima você gravava e ia imprimindo na cera porque não tinha fita não tinha computador e tal então se você desafinasse tirava aquela cera jogava fora e botava lá era impresso instantaneamente então instrumentos que tem maior penetração por exemplo a percussão tinha que ficar mais longe do microfone era mixado na distância aquele microfone grandão assim e lá no outro lugar a agonia furando a cera de Carnaúba então conta uma história pra gente relaxar um pouco de vida adiantada da hora que diz que Carmen Miranda quando chegava num agudo ela não chegava aí abenta a cera bota outra aí lá pra estante ela diz assim em que tom nós estamos lá maior logo vi faz lá menor uma coisa completamente diferente que ela não entendia nada achava que que era uma modulação que não tem nada a ver quem sabe de música as estruturas de maior e menor é completamente diferente não tinha nada a ver isso mas por conta é importante que diga agora também normalmente e eu vou esse negócio do embrólio mas tem muito mal tem bastante empresários que que não cumprem nada então se não houver uma legislação dura não tenha dúvida não tire o movimento do empresário pela decência com que você tem tratado o tema porque nós temos coisas de louco por exemplo a quantidade de material que poderia ser reciclado que apodrece no fundo da fábrica e materiais que comprometem o lençol freático que ficam nos tonéis aí você diz assim olha mas quer dizer não é a consciência nesse caso aí a gente tem que ter fiscalização mesmo tem indústrias que não estão se desenvolvendo na reciclagem no reuso desse material ou como combustível ou como outras substâncias que não tem porque não tem a coleta é mais simples o cara jogar no fundo num tonel e deixar e eu digo porque nós temos essa essa militância em São Paulo de tentar então repare eu estou dizendo me metendo aí numa seara complicada mas eu não posso me furtar chega de acusar os órgãos fiscalizadores como força impeditiva da produção não dá é verdade que tem embrólio mas sem o embrólio seria muito pior é a minha posição então nós precisamos eu sei que a frente industrial cearense vai se pronunciar mas é a verdade porque toda hora a gente vê o imbama é que é o culpado não é é que se não tiver nós vamos cada dia piorando é a minha posição pode falar ok presidente obrigado bom eu discordo da posição sua meu querido companheiro sou um democrata não claro a questão é a seguinte é que há muitas e muitas regulamentações de postura dos órgãos de fiscalização e de controle que exorbitam às vezes sem base nem base técnica nem na compreensão daquela do fenômeno produtivo que tem naquelas áreas escrito centro isso aí é um exemplo típico da carnaúma quer dizer nós temos toda uma base um conjunto de pessoas que poderiam ajudar por exemplo a associação caatinga ou estimular ainda mais a postura da CNI da federação das indústrias do Ceará na questão da carnaúma e não pode porque ele está sendo impedido por uma regulamentação que não compreende absolutamente nada da realidade do local tá certo o outro ponto é o seguinte nós temos aqui a questão da aquicultura eu estou pegando exemplos assim que me ocorrem nós temos uma limitação por exemplo o castanhão não tem número para você produzir para as casas e obviamente você não pode sair estendendo o tanque rede o espelho d'água inteiro para contaminar a água que está sendo usada lá na frente para o uso humano e o uso da agricultura mas há um número só pode usar 1% da área do reservatório 1% da área e ele está baseado em que para dizer que é 1% ou é 1,3 ou é 5 ou é 10 quando você cria essas vocações econômicas que são poderosíssimas para gerar renda e o emprego para as populações dos pequenos agricultores que estão nas regiões ciliares desses açudes você obviamente está limitando e estimulando a depredação da caatinga por força de ter uma evidência ali que no cuidado de que não se agrida essa área aquática esse bioma aquático digamos assim ele exorbita sem base técnica não tem base técnica para afirmar isso e você não pode estimular essa vocação econômica que transformaria o sertão do nordeste brasileiro com certeza isso eu conheço praticamente no mundo inteiro e sei que não há miséria ao redor desses projetos em qualquer lugar do mundo mas há muita quando se ideologizou o tema aí começou a questão da desorbitado cuidado a construção tem que ser no sentido da compreensão do aspecto humano e do aspecto ambiental senão nós vamos ficar sempre nessa disputa que não constrói realmente aliás faz retardar o processo de disseminar o conceito da sustentabilidade não acredito que você deve ter certeza que não é essa a minha pretensão mas é incrível que no terceiro milênio a gente não consiga produzir o zoneamento ecológico econômico é um absurdo ou é uma incompetência generalizada temos que reconhecer que é genético ou não tem interesse não existe o interesse então você me acenou assim antes do nosso próximo palestrante você tem direito a fazer uma reflexão bom presidente ou por sorte ou por azar todos esses casos citados aí caem dentro da secretaria de biodiversidade e floresta é verdade então o presidente do do CG é esse que vos fala agora esses casos aí são emblemáticos de uma legislação que realmente não antecipou determinadas coisas e o órgão fiscalizador que é o IBAMA também está entre a cruz e a espada como o senhor colocou o Ministério Público chega lá com o IBAMA e aí não vai fazer nada essas demandas estão atualmente na fase administrativa o que não se quer dizer que não vai sair alguma questão finalmente mas isso daí estimulou uma ação conjunta do Ministério junto com outros Ministérios e com a CNI com o setor produtivo para entender a natureza das cadeias produtivas e de como que você faz um regime de acesso e repartição de benefícios da biodiversidade e a nossa filosofia é o seguinte tem que haver um estímulo do acesso sem acesso a biodiversidade como você colocou na coitinha não vai ter repartição de benefícios para ninguém então o setor inclusive o setor de fármacos cosméticos e que inclui as cadeias produtivas que ele citou já apresentou o Ministério por escrito um documento propondo modificações na legislação fazendo uma modelagem de que percentagem de onde que você captura quais são as alternativas e nós estamos fazendo aí por orientação da ministra e sob a coordenação do nosso secretário executivo uma proposta de revisão do marco legal e que vai incluir a substituição em vez de um regime de anuência prévia ou de acesso prévio vai ser um regime de cadastro em que as organizações e entidades tanto de pesquisa como de produção notificam o acesso e o cadastro que estão fazendo e aí se vai propondo com a especificidade da cadeia produtiva ou o regime de repartição de benefícios que pode inclusive ser não monetário e no caso da carnaúba eu sei que o que está pegando é que dizendo que digamos o valor agregado é usado por exemplo como revestimento para comprimidos e obviamente ali é uma função acessória e não uma função primordial do produto então esse processo de análise de revisão da legislação está bastante adiantado com relação a sua questão deputado e aí eu vou mudar rapidamente o número 1% eu concordo consigo o que é 1% é aquele número meio automático até o 1% você tem um regime de uso razoavelmente desburocratizado porque o que acontece você sabe que abaixo desse valor você não vai ter os impactos inclusive que foram colocados não quer dizer que você não possa subir acima do 1% mas aí você introduz o que? novo sistema você vai ter que ter um negócio de monitoramento da qualidade de água etc e para o castanhão realmente eu te digo tranquilamente a gente não tem um número máximo a capacidade de carga isso dependeria de fato de se fazer uma pesquisa científica não quer dizer que o 1% é um número de segurança que é como se colocou uma legislação nacional que se aplica a qualquer reservatório e diga-se de passagem o castanhão é assim super atípico na questão da intensidade do uso quase todos os reservatórios do Brasil não são usados nem 0,1% da sua capacidade então a particularidade regional da economia e da dependência daquela região nessa fonte justifica você dar um tratamento diferenciado que significa fazer um investimento em monitoramento para ver qual seria o número compatível com todos os usos agora não vai pegar e mudar para o Brasil todo de repente para 11% porque isso também seria uma temeridade equivalente a gente tem que pegar a capacidade de suporte dos reservatórios já tem um conjunto de informações boas para essa sua área eu a princípio não vejo nenhuma dificuldade conceitual em se apresentar uma proposta para associada a um programa de monitoramento contínuo você decidir quais que são os percentuais apropriados e o seu representante o ministro Crivella que também é parlamentar nos liga com uma assiduidade considerável além do secretário o Clávio Bezerra que toda vez que eu encontro ele castanhão castanhão então estamos à disposição eu queria dizer que o o Bauman é parlamentar mas não é correligionário do nosso ministro é um grande amigo tem nos ajudado muitíssimo é eu queria colocar representantes do setor o mandato do setor de agricultura não necessariamente não eu fiz só uma brincadeira você não confundiu não quem confundiu foi eu mas a gente compreende o cuidado tem que ser um processo mas há seis anos atrás a gente discutia exatamente a mesma coisa a dificuldade do pequeno homem das bacias dos grandes açudes e dos pequenos de poder produzir o pescado o senhor é hoje o maior produtor de pescado de tilápia do país e é o maior consumidor hoje o Brasil quer em pesca de altura com 8.500 km de costa nós não temos uma escola náutico-pesqueira para estabelecer e educar baseado nesses conceitos de sustentabilidade de treinar e capacitar os homens 8.500 km de costa quando você parte para as águas continentais se você fizer a lista dos 30 maiores produtores de pescado em cativeiro em agricultura do mundo o Brasil não está nessa lista apesar de ser o ter os maiores recursos índices do planeta e fica certo que uma das razões são esses empreendimentos que burocratiza e dificulta a implantação dessas atividades produtivas e eu com certeza se não uso açude sobra para quem? sobra para o bioma que está ali debaixo dos pés do nosso produtor pequeno produtor e vamos ouvir o nosso próximo palestrante nos desculpando porque a prática a prática é a seguinte viu Carlos é a gente deixar as perguntas para o fim mas eu acho que quando chega no fim está tudo tão baleado e nós deixamos de falar muita coisa então você tem o conforto de que os últimos serão os primeiros pelo menos no reino do céu Obrigado presidente enfim rapidamente eu vou ter a tarefa aqui de falar um pouco sobre essa campanha a campanha Caatinga Cerrado Patrimônio Nacional já o que está sendo feito o que temos de perspectiva agradecer em primeiro lugar a disponibilidade da comissão de meio ambiente para trazer esse tão importante tema que é sustentabilidade na Caatinga atona e está atrelada a essa luta para aprovação da PET 504 2010 eu acho que nós temos muito mais coisas em comum e os expositores estão de parabéns hoje aqui por terem tratado tantos aspectos interessantes sobre a Caatinga a questão do valor da floresta em pé a questão do uso sustentável da necessidade de políticas públicas a disseminação das tecnologias para o uso mais racional da Caatinga foi na verdade pincelado aqui inclusive pelo nosso colega Braulino o coordenador da rede Cerrado também no próximo dia 28 a gente comemora o dia nacional da Caatinga e nesse ano a associação Caatinga junto com seus parceiros resolveu comemorar essa data de outra forma em vez de falar dos resultados dos avanços das conquistas nós focamos a energia e estamos focando como nessa audiência pública também na campanha Caatinga e Cerrado Patrimônio Nacional já que tem o símbolo aí atrás na tela a campanha tem como objetivo mobilizar não só os parlamentares mas toda a sociedade para que a PEC 504 seja aprovada com a maior celeridade possível essa PEC altera o artigo 225 da nossa Constituição que na verdade lista quais são os patrimônios nacionais do nosso país a Mata Atlântica está lá o Pantanal está lá a Amazônia está lá a Serra do Mar está lá o Cerrado a Caatinga e o Pampa ainda não estão lá então isso colocará os nossos dois biomas em pé de igualdade pelo menos em termos da nossa Constituição e nós acreditamos que seja um primeiro passo fundamental para um reconhecimento mais amplo do valor que tanto se discutiu aqui tanto da Caatinga como do Cerrado Caatinga e o Cerrado cobrem 33% do território nacional seria impossível imaginar o nosso país sem esses dois gigantes mais da metade dos estados está inserido nessa região abriga quase dois mil municípios mais de um terço dos municípios e 30% da população brasileira como podem esses dois gigantes terem sido esquecidos na revisão da Constituição de 88 talvez tenha sido falta de conhecimento sobre a importância desses ambientes descaso ou até a percepção que essas duas regiões tem menos valor no nosso país e são merecedoras de menos atenção ou reconhecimento na verdade todos tem o mesmo valor todos tem a sua função e o Brasil só é o que é hoje porque existem tantos biomas como vimos hoje com tanta riqueza e com tantas oportunidades a Caatinga está entre as florestas semiáridas mais ricas do planeta e no Cerrado nascem alguns dos principais rios do país o Cerrado muitas vezes é chamado de caixa d'água do Brasil tirando a bacia amazônica todos os outros grandes rios do Brasil nascem no Planalto Central onde nós nos encontramos hoje proteger áreas estratégicas das florestas da Caatinga do Cerrado onde ocorrem tantas nascentes são a garantia da produção de água que é vital para o consumo humano produtivo e industrial dessas regiões de todo o país além disso as florestas são fundamentais no combate à erosão na manutenção do ciclo de chuvas em tantos serviços ecossistêmicos que nos ajudam a enfrentar o processo de degradação e desertificação e são a chave para a adaptação climática das populações na Caatinga as mudanças climáticas não existe futuro na Caatinga sem floresta floresta manejada e floresta protegida imagine você fazer frente a um aquecimento global uma média de 2 a 6 graus de aumento da temperatura média como bem disse o deputado Pena logo no início como é que nós vamos enfrentar uma média digamos de 4 graus nos próximos 100 anos se não há cobertura vegetal se não há retenção de umidade se não há controle das nossas nascentes e a proteção não é um futuro promissor meus senhores e minhas senhoras temos que trabalhar para mudar isso a aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados hoje ela se encontra na CCJ reconhece a importância do Nordeste e do Centro-Oeste berço do Cerrado e da Caatinga no contexto nacional falamos muito que o Nordeste e o Centro-Oeste o Norte nem se fala são muito digamos preteridos quando se fala em políticas públicas defender a Caatinga do Cerrado e defender o Centro-Oeste e defender o Nordeste para ter a posição de importância que lhes é de direito e isso é o trabalho da PEC também que é reconhecer as nossas regiões além dos nossos biomas esse reconhecimento poderá dar início a um processo de revalorização dessas regiões que são ímpares e contribuirá para inaugurar uma nova era de sustentabilidade nessas áreas do Brasil no que diz respeito o cenário da produção agropecuária do país diante de um mercado internacional cada vez mais exigente o exemplo da soja que temos mais uma super safra e que 99% dela é proveniente do Cerrado e o desejo do produtor como bem disse o Braulino nós conseguimos desenvolver nossas atividades de forma sustentável todo produtor pequeno, médio ou grande ele quer ter uma produção sustentável um mercado mais exigente e a necessidade de ter uma produção sustentável tornam essa PEC mais relevante ainda no sentido de requalificar a nossa produção dando origem sustentável a essa produção além de todos os aspectos geográficos e ecológicos sociais e econômicos é importante lembrar como foi lembrado aqui gostaria de lembrar novamente que 2014 o Brasil será palco de um maior evento mundial esportivo a Copa do Mundo trará na verdade de luz sobre o Tatu Bola esse incrível representante da biodiversidade brasileira tão especial e como pode o Tatu Bola que só ocorre na Caatinga no Cerrado morar numa casa que não tem reconhecimento e não é patrimônio nacional é um contrassenso temos aí evidência do nosso grande mascote porém ele mora precariamente porque nós não temos respaldo constitucional nem na Caatinga no Cerrado da onde ele vem então é um contrassenso se você juntar essas duas coisas como somos um país continental rico com muitas belezas e que não reconhece ainda esses dois biomas que ajudam tanto nessa grande fama de ser um país de mega diversidade dada a proximidade da Copa das Confederações e da Copa do Mundo temos que retomar nesta casa a discussão da PEC e se possível aprová-la com maior celeridade possível meu deputado Amaury Teixeira que amanhã teremos uma sessão solene para continuar essa discussão que é fundamental que a gente possa avançar e ter esse reconhecimento sem esse reconhecimento todo o trabalho de proteção monitoramento conservação realizado pelas ONGs e tantas outras instituições universidades instituições de pesquisa e até mesmo do governo fica inviabilizado pois é como lidar com algo que não existe algo que não mereça ser cuidado é como se os dois biomas não tivessem certidão de nascimento cumprimos 18 anos da constituição de 88 e o Serrado e a Caatinga atingem a maioridade sem certidão de nascimento como é que é uma pessoa chegar aos 18 anos e não ter certidão de nascimento ela não tem direito a nada e a PEC começa a mudar essa situação que é a partir do patrimônio nacional esses biomas começam a ter direito começam a ter atenção e começam a ter cuidado um terço do Brasil desta forma está esquecido é como se tivesse um enorme vazio no mapa do Brasil chegou a hora de reconhecer esse erro como já foi falado e corrigir esse equívoco da nossa constituição pois sem a Caatinga e o Serrado não dá para imaginar o nosso país chegou a hora de reconhecer esses dois gigantes pois e dar à sociedade a oportunidade de reconhecer o real valor da Caatinga e do Serrado a gente está falando da seca falou-se aqui hoje dos últimos 50 anos nós estamos passando pela maior estiagem dos últimos 50 anos na região da Caatinga a seca a estiagem é um fenômeno da natureza mas o sofrimento e os problemas que essa seca causa e a forma como nós lidamos com isso é um problema e é uma responsabilidade só pura e simplesmente do homem então a seca vai continuar existindo a estiagem é um fenômeno que existe há tanto tempo há 10, 12 mil anos mas nós não estamos dando tratamento adequado ainda isso depende de nós nós seres humanos nós a humanidade disseminar boas práticas promover políticas públicas de incentivo àqueles que fazem direito àqueles que querem fazer direito seria um estímulo para disseminar cada vez mais uma boa atitude em relação a Caatinga do Serrado o passo inicial um dos passos iniciais é o reconhecimento dessa PEC muito obrigado nós temos algumas ou duas perguntas ao nosso Francisco Campelo vindo dos internautas que nos acompanharam mas antes e para terminar eu acho que nós devíamos franquear a palavra se alguém achar necessário porque a hora avançou muito todos temos bastante compromisso mas eu quero como foi foi muito citado o nosso animalzinho símbolo eu quero dizer que ele já existia na música popular e me embalou na infância peguei meu tatu bola filho do tatu bolinha para registro vamos então a pergunta aqui de Santiago pergunta ao senhor Francisco Campelo é sabido que a estiagem no semiárido atualmente é a pior dos últimos 50 anos dessa forma quais são as medidas protetivas atuais do governo federal para o bioma da Caatinga e eu tenho uma liberdade de dizer que o Marcos pergunta para o senhor Francisco Campelo como manejar os ecossistemas de forma sustentável eu acho que é uma pergunta são complementares nós temos hoje tem que separar duas grandes situações uma é atuar numa situação de emergência para atender a necessidade da seca então aí cabe obras investimentos para acesso a água uma série de situações agora o investimento para a convivência essa busca aqui de como trabalhar o uso sustentável são ações de mais longo prazo então o Ministério do Ambiente tem como competência a gestão ambiental então nesse sentido no recorte específico da questão da desertificação que tem essa ligação mais próxima para a seca o que a gente vem fazendo é trabalhando instrumentos para que no longo prazo você tenha um ambiente de convivência com produção sustentável temos 500 exemplos a colega falou a questão da reforma agrária por exemplo se você olha a reforma agrária do ponto de vista da ocupação de um espaço sem uma sem práticas adequadas do ponto de vista ambiental para não ficar nenhum tipo de marginalização a necessidade do acesso a terra do ponto de vista ambiental pode ser uma ameaça então por que? porque você vai tentar sobreviver em um ambiente de uma forma inadequada e aí você vai degradar agora hoje existem exemplos de assentamentos no Ceará inclusive tem alguns onde o assentado está vivendo da biodiversidade produzindo lenha sem o que o colega falou sem agressão com critérios técnicos com acompanhamento e às vezes a gente se engana e existe uma ilusão a atividade marginal ela não é monitorada a atividade legalizada e licenciada ela é monitorada anualmente um produtor seja pequeno médio ou grande se ele está licenciado para fazer uso do recurso para sobremanejo florestal ele só consegue passar para outro ambiente de sua propriedade se ele for visitado e autorizado pelos órgãos ambientais então por incrível que pareça quem faz a opção pelo uso é quem de fato é acompanhado pelo Estado então existem esse tipo de iniciativas hoje a gente vem trabalhando instrumentos econômicos o fundo clima é um fato inclusive está passando por um processo de preocupação por conta da atualização da lei mas o fundo clima ele hoje é um promotor das boas práticas o ministério do meio ambiente vem soltando editais específicos para o combate à desertificação onde na realidade o que se faz é difundir e dar oportunidade para que boas práticas estejam em campo para ser visíveis para de fato servir como como referência e do ponto de vista da de ações mais estruturantes vem sendo trabalhado com o banco do nordeste uma aproximação do fundo clima para ele ser implementado na região o banco é um banco mais próximo tem mais a cara do nosso produtor e da nossa da indústria então hoje o banco do nordeste vem trabalhando duas grandes frentes uma com a questão do fundeci que é um fundo de fomento e de linha de crédito para promover seja o uso sustentável seja a adequação das indústrias com investimentos tecnológicos para ter mais eficiência e melhor uso da nossa biodiversidade muito obrigado aos amigos internautas eu acho que estamos inaugurando a nova prática nosso plenário se amplia muito com o interesse dos internautas que estão interessados nessa questão eu agradeço muito a presença do deputado Maurício Teixeira deputado Antônio Bauman ao senhor Francisco Campelo Roberto Cavalcante Suelma Rosa dos Santos Braulino Caetano dos Santos senhor Edgar Gadelha e o meu querido Carlos Rodrigo Castro um abraço esperamos ter contribuído para essa questão de maneira muito própria muito rica e muito obrigado a todos a todos que a todos que a todos